Vamo lá, vamo lá Ô meu Deus Beleza, ainda tá me ouvindo, né? Boa, 100% Cara, melhor do que o meu microfone, com certeza Ah não, mas Tô com o microfone de Radialista, caralho Deixa eu ajeitar a câmera aqui Tô te ouvindo, tá me dando retorno, cara É mesmo? Uhum Não sei de onde não Será que você não tá... Peraí, não, agora acho que parou Ah, é da sua live, cara, você tá ouvindo da própria live, pô Será? É isso mesmo Eu não tava capaz de... Ah, tá, entendi, entendi Beleza Tá, tá tudo certinho aqui Beleza Estamos ao vivo para todo mundo Meu nome é Bodão na área Certinho E aí, bora de desafio? Bora, bora Ah, ele tá dando umas lagadinhas Tá aqui? Ih, tô vendo, tô vendo Tô vendo, ele tá lagando Tá lagando mesmo, hein, cara Eu nem te conheço Mas eu estou de veras chateado com você Com quem? Porque eu achei que eu ia ver uma bigola na Twitch Eu não vi, tá? A bigola? Você quer ver bigola, mano Vai pro X-Vídeo, caralho Que é canal família Você tá louco, tio Não é qualquer bigola Falaram 30 pessoas, bingolinha Ah, então passaram propaganda enganosa, meu parça É isso que me falaram Carioca, cala a boca Vai de normal, vai de normal É, só bota pronto aí, bora Eu coloquei já, mano Tá carregando, tá carregando Carregando é meu ovo Que jogo é esse? Tá lá, um live família Um carregando é meu ovo Tá vendo isso aí? É, tem um ovo aqui cozido aqui do meu lado Doidão Você não sabe que ovo que eu tô falando? É o cara, mano Ah, é o pinguinzinho Tá porra O pinguinzinho que eu queria ver, eu não vi O cara tá tudo louco Ele tá muito, eu não sabia Você viu? Não, o carinha da madeira chegou pra mim no privado Ele vai ficar beladão, Twitch Vai dessa merda Não começa a encher o saco aqui não, pô Pelo amor de Deus Eu tô centralizando aqui, mano Com o tema bigola do amigo Lagando horrores Ih, boadão, o que será que é, hein, cara Que tá zoando a internet aí, cara Acho que é meu piso Meu piso, meu piso Tá, aquilo é o seguinte, né Você não pode sair dessa área verde quando tiver com essa bomba em cima da tua cabeça Tô ligado Você vai pro beledé, ó Se bem que tem como quebrar essa máquina, cara Aê, pronto Cara, eu não sei o que pedir, mano Quer tentar ver de arrumar a tua internet? Cara, eu tô no cabo, mano Mais que isso, acho que não vai, não Tá lagando, pelo menos Tá lagando Não, não Eu consigo jogar, só que eu tô vendo você lagado, entendeu? É, eu também Eu não tô vendendo E se eu for o host do jogo, cara? A gente pode tentar Vamos tentar? Talvez melhore pra você, né, cara? Tu streama no notebook? Eu tô Caramba O notebook é foda Hã? Não O notebook é foda É, é bonzinho, né, cara? Ih, bonzinho Eu achei que fosse eu Ah, então, muito obrigado, cara Estou lisonjeado pelo seu elogio Mano, tá brincando Que boadão Fala Tem uma caixa aqui embaixo, cara Você passou reto aqui Mano, é caixa, filho Você é pega trouxa Não é nada Ó aqui a moedinha, cara Pega aí, mano Que que é isso? Você não é o mestre do capitalismo, cara? Pô Eduardo, eu tô que deve manjar Como é que eu filtro aqui no iFood Pra colocar só Vocês vão falar de iFood na live do cara Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira Não tá bom, não tá um ainda, porra Não tá um ainda Ah, tá sim De baixo Pra falar de outro Porra, não Não, eu tô 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 Com vocês, tutorial de como fazer alguma coisa no iFood Morri Com música do Linkin Park atrás Como filtro, só pra ticket Só pra ticket? É Ah, tu vai lá E caralho Tu vai lá em... Estalagando demais, né? Vamos testar o negócio Demorou Ah, pera aí Não, pera aí Deixa eu tirar os caras primeiro ao vivo Porque não Só pode ser brincadeira, né? Tinha esses caras aqui Porque a gente vai ficar falando de iFood ao vivo Outro assunto Nada a ver Eu vou começar Vai ficar irritado ao vivo Eu vou acabar com esse canal aqui agora ao vivo É tutorial, tutorial É tutorial Aleatoriedade, caralho Você cala a sua boca É tutorial, tutorial Começa a tocar Crawling my skin aí Pera aí Vamos fazer o seguinte Eu vou hospedar o jogo Espera eu hospedar o jogo Sai Sai daí, caralho Aê Pronto Morreu todo mundo Aê Vamos lá Rede Vamos lá Deixa eu fazer Tudozinho, tutorial Ah não Pelo amor de Deus Cara, eu vou te bater O dia que eu te ver na minha frente, cara Eu vou descer pro Rio de Janeiro De carrinho de rolimã, cara O dia que eu te ver Eu vou enfiar o carrinho de rolimã Você vai ver o que? Ó Ó Meu Deus, cara chato, velho Da hora, da hora Me achar chato? Eu vou fazer sabe o que também, mano? Eu vou ver se eu baixo um pouco a resolução aqui também Pode ser, pode ser isso também Já ajuda Pra ver se já ajuda Porque aquela coisa, né? Uma coisa é você streamar Outra coisa é você streamar contra os centas mil coisas abertas, né? Na verdade Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo Ah, então tá bom Não sei se a minha internet ou a sua live ficou ruim aqui Mas tudo bem Não, é porque Toda vez que eu troco de janela O PC apita na curva, mano Fica de boa Como é que agire o bordão de alheia também? Toda vez que o... Pera aí Toda vez que eu troco de tela aqui O PC apita na curva Entendi O carinha da madeira Caralho, mano Quem é carinha da madeira, maluco? Presta atenção, cara Você vai arrumar o que fazer, cara Carinha da madeira Carinha da madeira é o carinha da madeira A gente esqueceu o nome, mas ele sabe que é ele Carinha da madeira, mano? É, porque a gente foi jogar Minecraft e ele ficava catando madeira pra eu fazer a casa Ah, tá Então enquanto um fazia a casa, o outro ia atrás do pau Tô entendendo Tô entendendo Moleque, tem que pegar a madeira de madeira Tá certo, mano Tem que pegar a madeira pros amigos Minecraft era um jogo que eu queria streamar também, mano Tem uns mods legais dele É só você criar no Aterno Aí você chama os teus amigos E... Aí tá em live, né? Não... Pirataria é crime, crianças É, não é pirataria, cara Eu já falei É na forma Ladino dos Mares Ladino dos Mares Cadê você, ô Gancho? Cara, eu foguei a sala aqui Você tem que entrar agora, cara Ah, verdade Pode crer Eu tô pulando aqui Você vai fazer o seguinte Você vai lá em multijogadura E ao invés de você clicar pra hospedar Você vai entrar no jogo Alô? Oi, tô te ouvindo Cara, mas tem que voltar Tem que voltar lá pra tela inicial? É, você vai voltar pra... Não, você tá no hall Você não tá no hall Você desce Vai lá pro multijogador Ah, tá Pode pôr Não é aqui Viajei Rede Jogar com amigos Te convidar também Entregar jogo Aí, já não, já era Aê, olha aí o cara E aí Como é que tá o lag aí? É Tá igual, né, cara? Tá a mesma coisa, eu achei Mas por que que tá zoado desse jeito o lag? Não faço ideia Ah, mas suave, mano Bom Vai que vai É Bora no normal, então Aqui Dá o... Tá certo isso? Acho que tá certo Sei lá, cara Tô com o bagulho da Steam aqui Bom, acho que nem mais nada, mano Acho que é frescura mesmo Internet, né? Lag é internet É, pode ser Internet BR, ó Uma bosta Ah, isso aí, cara Vou te contar Sem dúvida nenhuma Você tem um pacote de... Ó, já tô tomando... Nossa, cadê meu personagem Que ele nem tinha aparecido, parça Aí, Bodão Pega uma arma pra você aqui, cara Então, eu peguei uma, mano Ó, esse aqui eu não posso Esse aqui eu não posso Ah, vem aqui Abre as pernas Você é louco, tio? O negócio tá grande O cabeça tá até azul, cara Que isso, mano A gente tenta falar Que é uma live de família, né? Mas não adianta Pô, pelo amor de Deus Só não pode lagar os inputs, mano Lagar os inputs é embaçado Se ele pelo menos For pro lado que ele tem que ir Ó, lagou Eu não pulei, não Vem fudendo Te esperto Te esperto Tô aqui Não, pode ir, cara No final Ai, caralho Ai, que merda Olha aí, cara Cai lá embaixo Bora Calma aí Tem uma mão só, meu amigo Você acha que é uma polida Capitão Gancho à toa? Pois é, cara Eu jogo com um dedão só, cara O negócio aqui é difícil demais Mas você só precisa de um dedão pra jogar, cara Nossa, você tá voando aqui Tá uma coisa incrível, impressionante Cara, isso aqui pra mim é Mega Man, mano Os controles são um pouquinho diferentes Mas nem tanto, tá ligado Ah, errei o pulo O único ruim é esse lag Não, peraí Tá melhor com você hosteando ou comigo hosteando, cara? Pra mim tá a mesma coisa Vamos fazer Ou pra você, Sérgio Você, 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 Bodão Por quê, mano? Faz a sala você Porque aí o lag fica pra mim Não pra você, cara Ahn... Você tá ao vivo, né Eu recebi aqui uma mensagem privada De um companheiro, um seguidor seu Dizendo que eu era um retardado aqui Porque eu ia ter deixado eu Ter feito o hoste do jogo Eu vou fechar Vocês desculpem aí, galera da Twitch TV Nós estamos nos organizando ainda, cara Nós estamos testando Tudo isso é um grande teste Tá, beleza, então Você faz a sala e eu entro, então Beleza, mano Eu vou entrar bem gostoso Quando verem, já entrei Nossa Não vai dar nem pra ver Quando virem, já entrei Meu Deus Pois é, cara Deixa eu ver Deixa eu só fechar umas telas aqui Talvez isso ajude também Ah, tem que fechar tudo Fechar tudo fechado Fechar aberto Vou fazer um negócio no Como que é o nome? Não é Patreon Apoia-se Fazer uma vaquinha Pra o pessoal Comprar um notebook Pra mim, mano Porque Isso aí não é lag de notebook não, cara Não, cara Mas ajuda, mano Cala a boca Eu quero um computador novo Queimei seu esquema É, pois é, mano Olha o cara, velho Desculpa aí, cara Puxa vida Não, mas Tem que dar um PC no Boadão Jogar 20XX Senão Tá difícil, mano Dá pra fazer muita coisa Com o PC novo Na verdade Por conta do Do meu aniversário Que é dia 1 Aí de janeiro Talvez até ganhe Uma placa capturadora De repente Nossa, mas que dia Que dia merda pra nascer, hein, cara Deus que me perdoe É, dia merda pra minha mãe, né, mano Eu tava dormindo Puta Caraca O ano novo Muito especial, cara Da sua mãe Pois é Você vê como Maternidade faz loucuras, né, mano Ela ainda me ama Depois de 30 anos Mas São as opções também, né Vai, cara Então Podia até Sei lá, mano Você começou o negócio Ainda me falou, cara É, eu tô esperando você Eu achei que você tava Atento aí, né Não, pô Que isso Eu sou um grande merda É nada Tô da impressão Jogador Rede Cadê? Apenas amigos Entrarem em jogo O Discord Fechou, mané O Discord Fechou Ah, o do outro Aí que vem Encher a porra do meu saco De novo Tava bom demais Pra ser verdade Capitão gancho Macumbeiro Cadê o carinha da madeira? Bora Sei lá, saiu Vai pro outro canal Não a gente tem a minha paciência Vambora, começa a semana Seus chips de alma Somem quando você Começa o novo jogo Continuar Boa noite, cara Muito obrigado Por gastar seu tempo Conosco Nós prometemos Nós prometemos Muita zoeira Nossa Tem uma galera Que me tira do sério, cara Bora chamar mais gente Aí, galera Que aí vocês não ficam fazendo Tutorial de iFood Tá tão ruim quanto, né Vou te contar Olha É, mas eu acho que O seu camarada Tinha razão, cara Agora o lag Tá com você E não tá comigo Ah, muito bom E porra o seu Né E foda-se Quem tá jogando com você Se vira Olha a bomba Com a cabeça vermelha aí, cara Se proteja Eu já passei dessa parte Faz tempo Ah, minha cara Tem gente Vou te contar Que em casa O negócio é Eu tenho uma proteção natural É isso Pô, você sumiu aqui, cara Eu não sei nem onde você tá Tô jogando isso aqui Sozinho Me espera aí, cara Tô jogando, cara Bora Eu não consigo Eu não consigo Já fui na frente Já limpei a área Fiz mais que o zero Puta Eu não consigo passar daqui Puta Que merda Consegue Olha aí Vamo lá Beleza Ó que fácil, mano Sem dash Ah, você Cara Olha Ai, meu Deus A cabeça ficou vermelha Você é pro player De Mega Man, né É nada É nada Você quer ver pro player, fio Vai na live do Charivan Que tá aí Zona de glória Esse aqui, cara Chegamos a fio Eu não sei como funciona Da outra vez Eu só perdi vida aqui Só, velho Não pode tomar dano, cara Não pode tomar dano Suave É, fuja, fuja Tá escrito fuja Fuja, Bodão Fuja, Bodão Corre Melhor defesa é o ataque, mano Corre, Bodão Corre Ai, meu Deus Olha o rinoceronte Olha o rinoceronte de metal Suave Aí, olha aí, cara É nóis Pega um, pega outro Aê Pega a sua Pega a sua Nossa Você pega a sua Eu pega a minha Vou pegar a minha Eu pega a sua Que maravilha Ó, morreu, morreu, hein Cara, morreu, morreu É nada É, tô falando Ué Cadê o... Ah, acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Eu não tenho grana Cuidado Bora Bora Ah, ah, ganou Ah, claro Por que que eu desci aqui? Não, isso aqui é pegar trouxa Conseguiu Não tem nada Olha aí, cara Você tá de brincadeira É que eu sou trouxa Você caiu lá do outro lado de lá, né? Não, não Eu consegui Ah, então demorou Você não pega as moedinhas, Bodão Tem que pegar o dinheiro, cara Dinheiro tá difícil hoje em dia, cara Dinheiro é o caralho Eu quero matar Eu quero bunda, sangue e tripa Pra tudo que é lado Ai, minha nossa senhora Ai, tô perdido Vai esquerda, sobe Aí, pega o portal Demorou Bora, Bodão Olha o boss, cara Olha o boss Olha o chefe Olha o chefe Olha o décimo terceiro Olha as férias não pagam Olha a hora extra Ah, décimo terceiro Não paga Eita, porra O joker, o joker, o palhaço Coringa, o palhaço Face fatal É o face, é o face total Marquis Zuckerberg, cara Ih, vai virar torrou essa porra Torrou minha paciência Aí é o meta, aí é o meta Meu Deus, eu não lembro Como é que mata os boss, cara Tem que atirar no olho Olha o olho aí, ó Olha o olho, olha Só que até meu tiro Chegar do outro lado da sala Não, é que o meu boneco É de perto também, né, meu? Não, tá certo É que eu tô aqui achando Que ele vai soltar Tipo, algum... Como que fala? Algum tiro maldito aqui Tipo, abrir a boca E soltar o bafo do satanás Tá ligado? Ai, 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 ai Cuidado, não morre Joga safe, joga safe Joga safe, mano Eu tô seguro Ai, eu tô segura Meu Deus, olha a boca Fica recuado Fica recuado Ah, olha lá, Bodeão Olha aí, tive esse chifre da minha frente, cara Eu falei pra você ficar recuado, caralho Você quer jogar de kamikaze, filho da mãe? Relaxa, vai morrer Morreu Olha aí, cara Ano novo Feliz ano novo Fiz da boa Oh, você deu vida máxima pra uma pessoa morta Relaxa É, são... Reviver, seu otário No terceiro dia, renasce Renasce aí, ô Lázaro Que que é isso aqui? Dinheiro Você pode pegar grana Ou o poder do chefe, eu acho que é Eu vou pegar grana, mano Aí você pega Uma onda de choque esmagando inimigos Que merda Ah, não, isso aqui é bom, cara Isso aqui bloqueia os tiros Isso aqui é bom Você não consegue nem pular e dar dash, mano Por falta de dedo Você vai pegar o bagulho que bloqueia Sério mesmo? O cara me zoando ao vivo E aí, qual que você vai? Ó, o cara não deixou nem ver, velho Puta merda Isso aqui é roster Isso aqui é streamer O cara nem explica os boss Pra quem tá assistindo Explica boss, o quê? Isso aqui é uma live de sucesso, velho Hoje eu tô relaxado Ah, tá curto Jogando e relaxando, né, cara? Hoje eu vou dar um relax Até porque eu não joguei muito isso aqui, mano Não tem nem o que explicar Cara, eu vou te contar que o lag O lag tá melhor, cara O lag tá melhor É, porque assim também Tem um lance O meu PC Ele... Depois de um tempo ele... Ele esquece É, é tipo isso Ele meio que se acomoda Ele se acostuma Aí melhora um pouquinho Aliás, se você conhece Katia Guedes Não conheço Katia Guedes, não Da UFABC Ela que me vendeu esse PC, mano Ah, Katia Guedes, é Ela faz reforma de PCs, mano Muito bom Ai, velho Que caralho, mesmo Nossa Onde que eu caí, mano? Pior que eu tô com pouca vida, hein, mano? Tá com uma vida Se ficar na minha mão, ferrou de vez Quem não tem uma mão? Que foi isso, mano? Ah, tá Aqui tem uma plataforma Tomar cuidado Que aqui, agora Qualquer movimento em falso É fatality Ah, mosquito maldito Cadê ele? Despawnou o maledito Ah, legal Ah, morreu Putz, agora ficou pra mim Agora ferrou Vai lá, mano Nunca desacreditei, mano Bora, tá me vendo aí? Tô, tô te vendo, cara Tô torcendo por você Putz, que páreo O cara tem uma espada, mano Ele não consegue bater nos bichos, mano Não consigo, cara Não consigo, não Esse boneco não é aquele lá da DLC, não? Não, 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 cara É um que você abre mesmo? É, não Esse aqui é de graça Ah, só que Então pra que aquele boneco, mano? Ah, é pra pegar Olha aí você aqui, cara Aí, revive aí, cara Volta, Lázaro E aí, Natal, é Páscoa Detalhe que eu volto com três vidas, né? Ah, eu também tô com três É, porque você é um... Ah, não Se eu não me engano Eu pago pra te ressuscitar, cara Não tem problema, filho Você tem dinheiro, caralho Você... Você... Você paga as moedinhas, mano Pra que, caralho? Aí, já era Ai, eu quero curar Curar, curar Aí, ó Ué, a gente pegou três Ah, você tava com dois de vida Ah, tava com um só, eu acho Nossa Ah, sério, mano Eu achei que ele já tinha aberto, mano Caralho, que timing horrível, velho Olha isso Aí, agora foi Acabou Acabou o quê? Tô no boss aqui Já? Tô te esperando Tô demorou Vamos matar esse safado De ré Moonwalker Ah, cara Que um... Olha, pai Que é isso aqui É jogo de azar Tirem as crianças da sala Uma ficha por giro Ai, eu ia comprar aqui, cara Eu sou... Ai, eu gosto de comprar Ai, vou comprar É, ó Consumista do caramba Olha quanto dinheiro, cara O que que é isso aqui? É o Banco Central Né? Nem parece do Partido Comunista Fagulha da Conquista Poderes causam um pouco mais de dano Eu não tenho poder Máximo de vida mais um E ataques básicos causam um pouco mais de dano Será que vale pros dois, mano? Não, eu acho que é só pra você Então pega você, o de dano, cara Não, você que ataca de longe, cara Exatamente Eu sou o tanker, eu sou o tanker, cara Não, mano Você tem que bater mais Não, cara Você tá longe Você toma menos dano Você toma menos dano do que eu Você tem mais vida que você Fala no seu cu, ainda peguei a vida Ih, eu não tenho dinheiro Ou você gastou meu dinheiro, cara O dinheiro é compartilhado Olha que merda, cara Que é isso Chinista Comunista Ih, é o Dragonite agora, hein Ih, meu Deus Olha aí Kur, o guardião do portal É o Kur Ai, corre do cu Tá cuspindo fogo É Kur, caramba Aí, tá vendo, ó Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus, o que tá acontecendo Eu vou morrer, Bodão Por isso que eu falei Você pegar o bagulho de dano Que você bate de perto Ai, Bodão Ai, minha Nossa Senhora Aqui é a plataforma, Bodão Ah, então A plataforma de cima A plataforma de cima A plataforma de baixo Ah, você tá de brincadeira De cima De cima de novo agora Ah, entendi Tá indo da sua cara Tá indo da sua cara Bate nele Ah, você tá de brincadeira Puta merda, Bodão Vai lá, mano Olha só A espada parece que não bate, mano Ih, morreu Morreu Ah, você fica desejando minha morte, meu Não é Porque você tava tentando fazer a mesma coisa que eu Pular na parede pra pular pro lado Mas não dá Não tem espaço Bom, vamos mais uma corrida aí Viver e aprendendo Que mais uma corrida? Não, vai jogar aqui até morrer, filho Jogar até a mão cair Ixi, já perdi Ah, não Tem que gastar o dinheiro Que dinheiro? Seus chips, cara Seus seis chips Mas eu tenho Então Então, você tem que gastar Aqui, ó Tem que gastar toda vez? É, senão você perde Sério? Ah, tá Comprar aprimoramentos permanentes Para o modo normal Porque precisa de armadura Armadura Se bem que bater mais É sempre bom, né? Isso aqui é o quê? Baixa de força Ataques básicos Não Ah, tá Ficha Não quero ficha Quero jogar Permanentes Ah, não dá Eu não tenho Eu só tenho seis Não dá pra comprar Nenhum pão Com seis chips Como que não, caralho? Hã? Tá doidão Bagulho aqui, ó Os bagulho custa Três, cinco Você tem seis? Cadê? Não, é pra você, cara Apenas o anfitrião Tá aqui, ó Anfitrião apenas Só um anfitrião Pode controlar Os itens iniciais Cara Ah, então acho que vale Então acho que vale Pros dois, meu cabeça Sim, acho que Esses aí, sim Então vai É aqui, ó Não é aí, não Vamos, filho Vê se Ninguém na Sim, chips São para otários Ninguém na live Falou se A galera que tá assistindo A live aí Sabe, cara Se o que compra no jogo É pros dois Ou se é pra um só Dá uma lida aí No chat aí Perguntei pro Alahucas O Alahucas sabe Mano, tem o Nossa, tem Trocentas mil bagulhos Do chat aqui Foi mal, galera Eu tava com o chat Fechado aqui Atrás do bagulho Vai lendo aí Vai lendo o chat aí, Bodão Lê o chat aí, cara Uba O pó vai começar Tá, isso aí foi você Acostumem-se Alahucas O João é incrível Obrigado Carinha da madeira Ir pra trás da madeira Pros amigos Tenso Xabral Pop estranho Blá, blá, blá É, não É só o pessoal Vibrando Olá, Alahucas Como que faz aí, mano Passa Passa o tutorial aí Passa Ou não Passa ou repassa Nem sei quantas pessoas Tem na live É porra Você é um Um grande streamer Você é um grande streamer É que na verdade Eu tenho que deixar Essa tela Depois essa tela Depois essa tela Tem quatro espectadores Que alegria Sempre bom Qual é a dúvida Não sei Qual a dúvida, João É, na compra do item Em jogo É pros dois Ou é pra Ah, é verdade As passivas em jogo É pros dois Ou é pra um só Só pra quem comprou Vale pra quem tá na host Se fudeu, mãozinha Tudo bem Tá carregando aqui, cara O jogo É, o meu também É porque Vai começar Vai começar o jogo Vai começar o jogo Provavelmente Como eu que tava Rusteando Muito provavelmente Eu abri aqui as telas E ele deu uma Travadinha Qualquer coisa Você joga sozinho também, cara Não Você vai jogar comigo Você não falou que ele ia jogar Agora você vai jogar Quero nem saber Eu queria ver você jogar Isso assim Você queria ver eu jogar? Então tá, mano Não, mas vamos jogar Vamos jogar Com certeza E aí, Bodão Como é que foi o dia aí, cara? Ah, foi sossego, cara Tá carregando ainda pra você? Você tá jogando? Vixi, eu já tô lá No meio da tela, tio Puta merda Olha o cara, meu Aqui tá carregando, cara Que estranho Ah, você bugou tudo O jogo, mano Olha o cara, meu Opa Fez músicas Olha eu aqui, cara Olha eu aqui Nossa, eu caí de novo, mano Do jeito mais idiota possível Pô, você saiu correndo E deixou os bichos Tudo pra eu matar, cara? Lógico que não Eu matei todos O problema é que eu acho que Ou eles respawnam Ou tem pra você E pra mim Ué, cadê o meu poder? Ih, eu acho que eu caí na real, cara Você caiu aonde, mano? Do jogo Eu acho que eu caiu Não sei se eu te acho Tô ouvindo o barulho da morte e da destruição Aí, ó Olha você aí, ó Olha aí Viu? Olá, ô, maravilha E agora? O que é pra fazer aqui? Tem que matar, matar Mata, mata, mata Mata o cara Mata o pinguim Não pode tomar dano, hein? Mata, mata Olha o tempo, olha o tempo Olha ele Olha ele Olha ele Cara, é muito bom Olha o cara Item de vida Podem conceder a armadura Item de vida Pode conceder a armadura É, tipo Cada vez que você se cura A sua armadura aumenta Isso é bom, mano Muito bom Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, capotou os dois, mano Capotou eu Morri Relaxa, eu vou te salvar Vai sim Tem certeza Armadilhas estrategicamente Posicionadas Olha, João Eu acho que as fases São aleatórias sim Porque esse jogo Ele é um Rogue-like Com Mega Man X Sei lá Mas Rogue-like É um estilo que Todo Calabouço Geralmente São calabouços Então nesse caso Toda fase vai ser Diferente Mesmo as que são Parecidas Sempre vai ter Algum elemento Diferente É São aleatórias Os boss Inclusive São aleatórios Verdade Muito verdade É um Caraca Cadê você, cara? Eu tô no No além No limbo limboso Tô no limbo limboso Você quer saber onde tá a câmara De ressuscitation É, então Pois é Exatamente Ih, essa máquina aqui é muito estranha Me traz memórias ruins A ideia do gênero Rogue-like É você, tipo Passar por diversas Dungeons Fases Aleatórias E ir farmando Dinheiro do jogo Pra poder comprar equipamentos Permanentes Nesse caso, né? Alguns Tem alguns São assim Tem outros que Não Você só Consegue pegar Algum Negocinho É boa Mandou bem, cara Mandou bem pra caralho Cara, eu fiz o all jump No ar, velho Fiz o all jump Na plataforma Meteu o Magic Air Patch Aí E Alguns Rogue-likes Você só pega Tipo Um item Pra começar E dane-se Se vira O jogo Que eu tava falando Pro Mãozinha Antes de começar Que é o Isaac Ele é desse jeito Exatamente desse jeito Que aliás É muito bom Gostaria muito De jogá-lo Também Aí, ó O cara fala Que não sabe jogar Tá jogando melhor Que eu E com uma mão só Pois é Aqui o pai é mestre Cara Que é o capô Ganso Ó Aê Finalmente Volta Lázaro A única coisa Que eu Eu pago com vida Pra te ressuscitar É Você foi metade Da sua vida E embora Que desperdício É nada Agora você vai lá E pega os bagunhinhos De cura aí Mano Aê Demorou Ih, ó o Pássaro louco É o Batman É o Batman Puta Pior que é É tela de De cair Mano Tela de cair É foda Nossa senhora Bate no boss Baudão Bate no boss Aê Olha aí Foi fácil Isso foi fácil Você até Você detonou O cara, mano Deixa eu só Tomar Cuidado Não faço ideia É a bandana Do Naruto, mano Possibilita jogar Jutsu Aumenta a velocidade Falei, é o bagulho de ninja Pior que é a bandana Do Naruto mesmo, mano Igualzinho Ah, tô correndo muito rápido Tô correndo muito rápido É, tem que tomar cuidado O que que é isso aqui? Um cristal Entalhado Absorve Seu ímpeto Para destruir inimigos Não faço ideia Não, eu quero bater mais Você pode pegar o de cima Viu Coisa louca Mas é Mas é pra todo Eu não tenho Não, um é pra mim E o outro pra você Será, cara Será que eu não pego vida, cara? Ou, será que eu não pego moedas? Pega moedas, mano Ai, que indecisão Ai, que indecisão Ai, eu sou indecisa Ai, é essa Pega logo, cara Olha os cientistas aqui, cara Olha aqui O Covid e o 19 Conversando aqui É o Covid e o 19 É o Referência aí do Thomas Light E Albert Willi Ah, é? Isso aí é uma referência, cara? É, é uma referência Bom, tem treino Escolhe agora, vai Você escolhe O chat vai escolher, cara O chat escolhe aí Um, dois ou três Vai, agora Já Um Mas você, mas você Você quer a porta Eu vejo o mundo Tem três pessoas Vamos logo, mano Ah, então Vamos lá Então vamos aonde? Ah, esse aqui A gente não fez ainda, cara Três, três, três Foi três Galera, tem que compartilhar A live aí, meu Vou fazer isso aqui Animar, cara Poxa vida Galera é fogo, né, meu Galera Se eu falar Que eu mostrar Uma pingola aqui Aí vai pra 30 Aí multiplica Os espectadores Dez vezes Certeza que teve Muito Como que fala? Teve muita conta Fake, mano Certeza Os caras abrindo Todas as contas Duplas lá Será? Certeza, filho Na altura do campeonato Todo mundo tem Duas, três contas Na Google Tranquilamente Deixa eu ver Quem tá me mandando Zap, zap Olha que incrível Que apareceu Pra mim aqui, cara Na grande Magazine Luiza Patrocina nós Três mil Centos e sessenta reais O CD aí De Cyberpunk 2077 Nem fudendo Três mil reais Incrível Espera aí Só um pouquinho Respondeu Pra mim tá carregando Ainda Pra mim tá carregando Eu tô bugadaço Tipo, você sempre vai começar Primeiro do que eu Aparentemente Sem problemas Sem problemas Eu jogo aqui Que legal Emoticons Curte FPS? Curto sim Ferramental Agora O problema é Eu gosto de jogo Antigo Então o único FPS Que eu jogo É Doom Mas curto sim Doom O FPS Que o Doom Joga É aquele Antigasse De atirar Empato Tá ligado? Duck Hunt Nada Aqui lá Nem FPS Sério Primeiro FPS Aí foi Wolfenstein 3D A vozão Do Doom Aí depois Vem Doom Agora você foi Né O Não, tá carregando Caramba Seu bonequinho Tava bugado No chão Agora tá de pé Aí na minha frente Vamos É sério Tá carregando Meu Deus Mano É internet Ah minha internet Você é um grande Host Cara Pior que é mesmo Não é minha não E o tempo Tá correndo aqui Tá Conversar com a galera Aí conversa com o chat Aí cara Não Não é o tempo Do jogo Não é o tempo Da galera não Ah então Tá pra você Que se exploda Seu lixo Pior que não carrega Não cara Não tá Bagulha estranha Daqui a pouco Vai chegar Em 30 xx Aqui Esse negócio Não perdeu Passou Um milen Um milênio Praticamente Carrega 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 um jogão Olha aí Depois você vai fazer Rituais mágicos Aí olha aí Aí foi Até ela piscou Até ela piscou Cara só Ih foi só um susto Ai foi só um sustinho Viu Foi só um sustinho Tá tudo bem Tá tudo bem Relay muito legal Diga-se de passagem E Battlefield Né cara Battlefield Com certeza Então Eu queria saber Se você autoriza Aí que eu jogue O jogo Cara Pra mim Tá autorizado O problema É se Vai carregar Aí pra você Né Tá que merda Cara Olha aí Isso aqui É Olha Eu vou te contar Tem problema Não A próxima Eu jogo solo Pra você Poder me assistir É Tá tudo bem Porque até agora Não carregou Cara Tô muito bravo Cara Tô passando nervoso Tô suando frio Cara Tô Nossa Eu vou desmaiar Cara Vou gastar Tudo do seu dinheiro Também Só de raiva Ah Não Aí Agora vai Ih Não Acho que era você Sabe por que Que não carrega Porque você não Para quieto Meu ovo É verdade Você fica entrando Nas salas Aí Cara E aí Quer 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 só assistir Meu querido Não vai ter jeito Né Sem problemas Eu fui expulso Da sua live Essa é a verdade Mentira O cara Fez de tudo Pra eu parar De jogar Pra o cara Poder jogar Sozinho Nada a ver Nada a ver Ih Olha isso O aliado Saiu Agora foi Agora eu vou jogar Sozinho Pior que não Tava Tava bugado Mesmo Aqui Aí Tá vendo Não tem nada a ver Comigo Olha o cara Aí É report De erro Cara Olha só Tá vendo Aí Fala de mim Agora Tô mandando Pros caras Mas beleza Vou assistir Você jogar Tá bom Faz Divulguation Ainda Da live Aí O cara Agora Só porque Uma vez Eu bati 30 É claro Mano Que abusar Cara Que abusar É nada Mano Hardcore Diário Não Hardcore É o caralho Deixa eu entrar Na live Tá morrendo Mano Não Eu tô velho Velho Rafael pediu Aí um Um salve Pro tio Jacinto Leite Beijo Pro Jacinto Leite Esse Rafa É muito Lixo Mano Caralho Rafa Isso é Foda Mano Vamos ver Onde eu Chego Aqui Né Aí O meu Começa Rapidinho Mano É você Que tava Me atrasando Ah cara Era pra eu não jogar Mesmo Acho que foi um sinal Sei lá Nada a ver Para com isso Outro dia Que eu não Não streamar A gente joga Tô louco Detalhe que essas Porquinhas Aqui Também é outra Referência A Mega Man Tá cheia Das Reporências Caraca Mano Como é que eu vou Passar isso aqui Agora Não dá Não dá pra ir por cima Ah Que interessante Isso aí é Antigravitacional Isso aí É percebi Vivendo e aprendendo Isso aí é Interestelar Isso aí Vivendo e aprendendo Né cara No Mega Man 7 Do Super Nintendo O dinheiro De lá Também era Porcas Porcas e Parafusos Na verdade era um parafuso Não eram porcas Ah legal Tem uma Pranta lá na frente Será que eu vou Por baixo Ou eu vou por cima Vou por baixo Ou eu vou por cima Ah legal Certo Muito bom Tá Se o A mensagem Saísse da frente Seria bom Muito obrigado Mensagem Você é muito legal É claro Que o bagulho Ia me derrubar O cara Fez Os desafios Desse jogo Os baratinhos Mais Engraçadinho Possível Tá ligado É Eu vou colocar Esse inimigo Aqui ó Estratégicamente Posicionado Quando o cara Pular Ele tomar No brioco Detalhe que os caras Até saíram Da sala de áudio Salve Zágio Então fala Diabo Eu tô assistindo Prestigiando Seu trabalho Porra Você é o sofá Do bagulho Caralho Você é tipo Galvão Bueno Seu sofá Os caras vão querer Sentar em cima De mim Aqui O negócio Tá bom Não Cara Os humanos Lutadores de sumô Querendo sentar Em cima Não Quer isso Você que colocou Esse negócio De sumô Aí Tá doido Vai Vai Pra cá Isso Antigravidade Gruda Diabo Você não é feito De metal Não Né Você é feito De carne E osso Carne e osso Carne e amor Cara Feito de amor Amor e carinho Chama ela De rapariga Aí qualquer coisa Se o pessoal Perguntar É porque Eu tô chamando Ela de moça Bonita Em português De Portugal Beleza Vida cheia Nossa Nossa Quando eu tava Jogando com você Mãozinha Não tinha nada Nesses bagulho De pegar Trocentas mil vidas Agora Dropou Uns quatro HP mais Aqui Só de raiva Os caras Estão facilitando Pra você Que sabe Cara Você é ruim Pra caramba Só se for Ah tá É cheio Dessas bagaços Engraçadinhas Ela vai ficar Aparecendo E desaparecendo Ah Saquei Tô te entendendo Tô te manjando Ah Que legal Tinha que aparecer A porca Da plataforma Ali Agora ela vai aparecer Aqui O que aconteceu Não sei Não sei Tava com vida Tava com vida De repente Tava sem vida Você já regressou as plantas Hoje Cara Essa planta aí É um aviso É uma É uma Já 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 reguei minhas plantinhas Já O que que é isso aqui Dispara rajada De arco Que explode Nossa Virei o rambo Agora Deixa eu ver Isso aqui Como é que funciona Nossa Isso aqui Me lembrou Um joguinho Aqueles Joguinho de carrinho Lembra Que você tinha Que ficar Atirando Os projéteis Não lembro Como que era o nome Tem o dragão Gosta esse poder aí Cara Grande porcaria É nada Fio Porque o meu Vai reto Esse aqui Vai Parábola Parábola Entendeu Detalhe Eu ainda posso trocar Pelaquele outro poder meu Ou não Ah não Eu peguei o triplo Tá certo Tá certo Então Vamos de palhacitos Que eu já conheço Na verdade Eu conheço os três O joker O coringa O padraço Joker Eita Que o jogo até travou Não está respondendo Só espera Espera ele responder Não clica muito Não Não vou clicar nada Não tô apertando nada Nem respirando perto do Do jogo Respira Segura o ar Ah que legal Aí ó Como esse tiro é ruim Mano Mecânica chata Velho Vai caixa Explode caixa Explode Explode Ah detalhe Como é que isso custa energia Não tinha me tocado disso Ainda O que é que é pra fazer aqui Vamos ver Zona da glória Então né Se você virar pro outro lado Eu agradeço Nossa O bicho tá num pilar Ali mano E aí Nossa Corra no ar Para quatro direções Como assim tio Ô louco tio Deixa aéreo mano É Se tem um poderzinho aí De três É roubado demais É Esse negócio de três direções É muito bom mano E esse aqui do missão Mesmo você falando Que não é bom mano Mas ele sobe Ele sobe mano Mó Adianto Aqui é pegar trouxa Mas se bem que eu tô com Dash aéreo agora É facinho É facinho Não Vai não Uh Quase que eu caí Explode coração E agora Agora é os portalzinhos Você entra aqui e sai ali Aí você entra aqui e sai pra lá Aí você pula aqui e sai ali Ai que legal Nossa Esses portais aí É uma sexta-feira muito louca Depois de duas caipirinhas É assim que vocês Você respawna tá ligado Você morre Você respawna Tem um amigo nosso Que a gente fala Que ele respawna mano Ele toma Ele bebe tanto Que aí ele morre Não literal Não literalmente É e respawna Ele respawna Ai Ai Olê Toro Olê Toro Nossa é o Felipe É o Filardo Tá falando aqui Que é um companheiro nosso Uma vez O cara desapareceu Então mano Deu respawna Ligamos pra ele O cara tava em casa Já largou nós na festa Justo Acho justo Detalhe que uma vez O detalhe é que uma vez Nós tava no Carnaval de 1950 E aí a Eu tava com a minha ex-esposa A gente voltou pra casa A amiga dela ficou pros lados de lá Se perdeu na república Não sabia onde tava Nós tínhamos quase que saí daqui do 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 Zona Leste Pra ir lá pra república Pra Tentar Resgatar a menina Vocês abandonaram a menina lá Não Ela falou Tipo Não Eu vou ficar Não Vai embora Beleza Ela ficou lá Isso aqui é uma dica Internacional Pra todo mundo que tá assistindo Vai assistir Pode falar Pode falar Nunca deixe Um bêbado Se o bêbado Fizou pra você Falar o seguinte Eu vou ficar Ele não quer ficar Ele não vai ficar Ele não tem condições De ficar Então Mas é que tá Tava todo mundo bêbado Não era só ela Tava todo mundo Tava todo mundo bêbado Double kill Eu tô roubada Essa tua arminha Isso já acabou Com o jogo É nada Você não sabe Como é que vai ser As telas lá na frente Mas ela tinha Ficado com Uma outra galerinha Tá ligado Que era do nosso grupo Isso aqui Solta onda De choque Esmagando inimigos Bloqueando Tiros Isso aí vai te Não Isso aí vai te salvar Tá bom Vai Vou na sua Porque se você For levar um tiro Ele é o RB Tá Então é de lado de cá Mano Você acha que eu tenho Condição De acionar Ah Vou pegar o Bicudo aqui Que eu já ganhei Ele Você acha que eu tenho Condição Destreza Pra acionar O bagulho O Felipe A Naga Caiu Respawnou É então É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Desse camarada Nosso Ele deu Respaw Ali Ah esse Besourinho Me trollou Muito agora Mas o bom é isso Né mano E eu falei Assim Não Eu vou Vou ficar E os meus amigos Deixaram Me deixaram lá Bêbado Bebaço Acontece que eu Me mijei Me mijei todinho Fiz uma grande Baguncinha Uma grande bagunça Me mijei Que isso cara Que isso Fiquei estirado No mato Na frente da universidade Na sarjeta Tá ligado Estirei todo Estirado E uma moça Todos os direitos Reservados Pra minha companheira Minha amada esposa Mas uma moça Muito linda Uma loira Muito linda Veio lá E me salvou Cara Daquele apocalipse Daquele inferno Que eu estava Não peraí Deixa eu ver Se eu estou entendendo Você conheceu A senhora Sua esposa Quando você estava Todo mijado Na sarjeta Essa é a minha mulher Essa é a minha mulher Uma outra moça Que me salvou Desse apocalipse Que me retirou Dessa dor infernal Que eu vivia Todo mijado Na frente da universidade Bebaço Largado no chão Me colocou Cara Ela colocou Os meus braços Sobre os ombros dela E me levou Até dentro da faculdade Me colocou Pra dormir E quando eu acordei Nunca mais vi Essa mulher na minha vida Desapareceu Pareceu um anjo da guarda Boa alma Se um dia Você moça Que resgatou Mãozinha Da HKU Lá Fica aí Nossa sincera homenagem Um grande obrigado É tipo assim As pessoas Que a gente não conhece Mas já consideram muito Morre demônio Nossa Double kill Cara Nem acredito Nossa Tá Tá tenso Isso aqui Agora Eu ia falar Que é a mesma tela Aí João Pode perceber Que eu tô fazendo A mesma tela Da anterior Só que ela tá Completamente diferente Tá bem mais difícil Do que a anterior Ah Toma banho Nossa mano Tô apanhando muito Que isso Nossa 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 Muito dano Ah Não Aí zoou É Tá Tô com quatro Daqueles baguinhos Lá De força Nossa Ah Que legal Nossa Nossa Não Nossa Você parou Embaixo do negócio Desculpa Safadeza demais Mano Esse jogo Tá muito Do sapadinho Já mano E eu só Passei duas Telas só Ou foram Três Não lembra Agora Acho que Três Acho que Três A vida Meu Deus Nossa Nem acredito Que eu cheguei Vivo Aqui Isso aqui Dá o que A energia Ele não Quer energia Filha da mãe Quero vida Não esquece De usar o poderzinho Que Dá o escudinho Ah legal Esse aqui Custou três Bacana Bacana Mas eu acho Que esse cara Aqui nem dá Projétil Deixa eu ver Qual que é Ah Esse aqui Beleza Eu acho Que ele nem Nem dá Projétil Na verdade Ele tem umas Investida Muito das Louca Aqui Ai legal Tem uns Bagulhos Já na tela Já pra Me fuder Já né Vai ficando Mais difícil Vai ficando Muito mais difícil Tô percebendo Ah Te lascar Olha aqui O pinguin Pinguinzinho É o mais fácil Né cara Eu acho Mas ao menos O que aconteceu Não sei Esse aqui Do nada Ele estava morto Um de energia De atirar Três É roubado É roubado Eu admito É muito roubado Que que é isso aqui Lança fragmento De gelo Que se espalha Ao fazer contato Esse aqui Seria legal também É bom É bom É forte É forte Tô ferrado Ah tá Ok Nossa O bagulho voltou Aqui ó Interessante Agora tem Tem o morcegão Tem o outro cara E tem o da rodinha Vamos andar a rodinha É a rosca É a rosca Esse jogo Só dá pra jogar De dois É Só dá pra jogar De dois O João tinha perguntado E eu acabei Que esqueci De perguntar Sete espectadores Muito obrigado Você que está Me assistindo aqui Estamos fazendo Uma live Descontraidíssima Falando de episódios Da nossa vida Nossa humilhação Diária Então muito obrigado Se você não é inscrito Do canal da Twitch Por favor Se inscreva Me Acompanhe Acompanhe meu trabalho Que é muito legal Além de tudo É modesto Não é porque sou eu Que faço não Então né O bagulho parou Vamos ver É legalzinho Cara Legalzinho Se você não é inscrito Lá do canal Do YouTube Se inscreve No canal Do YouTube Aliás Estava gravando Hoje Tem Mais dois Vídeos Aí Gravadíssimo Só falta Editar Que é Curiosidade Dos Cerberos Cachorro Tricéfalo Da mitologia Grega E o Granphalum Que é aquela Bola De Pessoas Ah Eu sei É a Estação Braça Seis da tarde Exatamente Exatamente Cara Seguinte mano Eu trabalhava Na Barra Funda Mano Na época Que não tinha Linha verde O que tem a ver A Barra Funda Linha vermelha Cara Linha verde Pois é Só que Muita gente Pegava Linha verde Por falta De opção Porque era Opção Melhor Estação Barra Funda Só vê a cabeça Antes da linha verde Você não tá ligado Hoje em dia Até de boa Sabe o que é Estação Da Sé Na hora do Rush Então A Barra Funda Era igualzinho Acabou o tempo Que triste Bom Pelo menos Eu não perdi Vida Putz Mas faltou Um segundo Pra você Pegar o poder É suave Então Acho que não era Pra cá Acho que era Pra cá Pula Pra cá O pulo Com o dash Desse jogo É meio estranho Você nunca jogou Esse jogo Você é o maior Mestre Cara Mano Isso aqui É Mega Man Cara Existe Existem Mega Man Piores Que esse aqui Piores Que eu digo No sentido De difíceis Mega Man X3 É um Cancro De difícil Ele é cheio Dos bagulho Engraçadinho Sabe Vou colocar Armadilhazinha Aqui Pra você se Foder Mas eu vou te Falar que Os mestres Estão de parabéns Criativos Ah Com certeza Ai Cai Só não queria Ter caído no fogo É um bom jogo Cara Legal 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 demais Olha lá Olha o bagulho Engraçadinho Eu fui lá E tinha Abelhinha Ai B-move 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 As abelhas Estão em extinção Cara Você para de fazer Piada com as abelhas Ah Eu quero que se foda Não fui eu Que matei elas Olha que foda Galera Olha o bodão Sem consciência Ambiental Não fui eu Que as matei Eu faço minha parte Não matando elas O B-move Cara Falando nisso É um filme Muito engraçado É uma conscientização Ambiental Das abelhas No qual Uma mulher Se apaixona Por uma abelha Isso é crime É quase um filme De furry Isso é crime Crime Você se apaixona Por uma abelha Humanizada Eu estou atirando Filho da puta É Estou falando É quase um filme De furry Mano Está caindo Muita vida Isso é muito bom Nossa Não Mas o legal É que tipo assim É Tem toda uma crítica Também a questão Do trabalho Ah Tem mais aqui Não tem Abelha mesmo Cara Isso é verdade Quero ser uma abelha Vagabunda Abelha vagabunda Quero ser esse tipo de abelha Trabalho Namorar Trabalho namorar Pegar Pegar mulher Pegar abelhas Poster Não Mulher Ele não pega Ele não pega Abelhas Ele pega mulher Mulheres Mulheres Abelídias Abelídias Olha a rosca A rosca com lâminas A rosca com lâminas Ó Isso aqui É praticamente O armoré de armadilho Do Mega Man X1 Mano Nossa Legal que eu morri Pra ele Da primeira vez Porque eu não sabia Que ele se dividia em dois É quando ele vai passando os níveis As bosses vão ficando com passivas Não mas na verdade Ele faz isso No level 2 Ele já faz isso daí É cada vez Quanto mais passa Mais ele se divide Já era É tipo casamento Cara Quanto mais tempo passa Mais você vai se dividindo É Cara Eu não posso reclamar Disso não mano Minha mulher é Sensacional Cara Quanto mais Tá passando o tempo Mais apaixonado Eu tô ficando por ela Ah Aproveita Que passa Não sei se isso é bom Ou se isso é ruim Mas é o que tá acontecendo Ah que bom Você é um privilegiado É Eu tenho sorte Cara A patroa tá ao vivo Aqui né Tá no chat Aqui né Tá nada Tá nada Eu até mandei pra ela Deixa eu até dar uma olhada Pra ver se ela Olhou Cara Pelo amor de Deus Vai nos irmãos Ali no terceiro boss Porque no final Eles são impossíveis Cara Sério mesmo Seríssimo Por que cara Por que elas são impossíveis Eles são os piores Vocês tem que matar ele Ao mesmo tempo Você tem que matar ele Ao mesmo tempo Sério mano Aí você quer me fuder Memo Não Não é porque Não se você não fizer agora Vai ser pior pra você Tá bom Vamos ver Matei Agni Rudra No Como que fala Devil May Cry 3 Não deve ser tão difícil Peidei Acabou de subir a conquista Aqui ó Peidei He he Olha só que cheiro podre Cagaram aqui Cagaram aqui ao vivo Ô galera Pode Caguei ao vivo Peidei Peidei Ô galera Eu tava vendo um comentário Aqui do Do Rafa Aqui mano Pode falar aí no chat A vontade cara Eu tô Tô olhando É que ninguém tá falando nada Eu não tô comentando nada Mas Por favor Fiquem à vontade Pra colocar seus comentários À medida do possível Eu vou lendo Esse Rafa Ele é um Verdadeiro Gentleman Ele é todo educado Todo tipo Não Não vou te atrapalhar Ah não Ah é mesmo É Ele é mó Mó gente fina pra caralho Gente boníssima Olha só Ferramental Disse aqui cara Ao vivo pra você Tô jogando Doom 2016 Enquanto escuto vocês Boa sorte É isso que eu posso te dizer Cara Você tá jogando Doom 2016 Maravilha Isso aí cara Tem que jogar Doom mesmo Doom é vida Você sabe que Não sei Com a idade da galera Que tá no chat Mas pelo jeito A maior parte É mais velho Ferramental Não sei se ele é novinho Ou não Mas enfim É Doom Teve um problema Lá da escola Morre mesmo Desgraçado O que eu tava falando aí O Ferramental tem 17 anos É uma criança Dá um cuidado com as besteiras O que você fala ao vivo Aqui em Boa e Boda Pelo amor de Deus Para o menor de idade Ficou da descrição do mundo aí Ferramental Mas O que eu ia falar Ah teve um problema lá Com Doom Na escola de Columbine Os caras assassinaram Trocentos mil Trocentos mil alunos Não né Acho que foram Vinte alunos E um professor Uma coisa assim A diferença é quase nenhuma Nossa Eu caí de novo Cara Olha Eu não sei se O boss é chato mano Mas a tela É impossível mano Vai se fuder Vou pra cá Não vou pra lá não Não então E aí cara É O mano que Foi o O cara que pensou O massacre Assim né Ele Criava umas telas de Doom E eu joguei uns tempos atrás Essas telas Acho que chama Larys Larys Levels Então tem essa Essa mística aí Dos jogos fazerem mal Para as criancinhas E fazerem elas Cometerem assassinatos Isso aí já vem lá de trás Já Tá errado cara O que? Jogar jogos Que fazem mal As crianças Cara Ai Não cara Eu acho que o jogo Ele te dá vazão Para você fazer coisas Que você não pode fazer Na vida real Tem mais é que fazer isso mesmo Tipo Bmovie Você vai jogar o jogo Do Bmovie Você vai fazer o que? Você vai namorar Você é uma abelha Que namora humanos Cara Liberdade maravilhosa Videogame Mudou a vida Das abelhas Cara Na verdade Videogame Mudou a vida De muita gente Né cara Com certeza Vai mudar a sua Vai mudar a sua vida Pessoas trabalhadores Aí Streamers Tem toda uma galera Que não teria trabalho Se não fosse a indústria Dos videogames Cara Dos videojogos Ferramental Tô ligado nessa história Vou jogar FIFA Para virar jogador De futebol profissa Jogar Rocket League Me dá vontade De jogar futebol Com o carro do meu pai Puta merda Boa sorte Jogar É o Goal né Seu pai tem um Goal Seu pai tem um Goal Goal 2011 a álcool Seu pai tem um Goal 2011 a álcool Duas portas ainda Aquele câmbio Enferrado Esse é o carro do teu pai Coitado do Ferramental Caralho Goal a álcool Que poda hein mano Tinha que deixar Mil séculos de manhã Esquentando Para poder sair Que pare Que desisto Eu acordava a rua inteira Com aquela porra Aquele céu Com as portas Ligado Para conseguir sair de casa Se a garagem fosse um pouco Mais fechada Já matava a família Intoxicada Por monóxido de carbono Já Por favor Me dê vida Ô louco tio Sou profeta Ó de novo cara Só para Agora que eu lembrei também Outra referência hein Meu pai tinha um Santana Teve um dia Que estacionou na porta De casa O carro esfumaçou É fio O interior do carro Encheu de fumaça É Exatamente cara Você não adianta Você fala E a galera Continua fumando É incrível Impressionante cara Encheu de fumaça Você é louco tio Então Eu ia falar um negócio Essas plataformas aí Que Some Aparece Some Aparece É outra referência Bom Vou pegar Encher a vida né É outra referência Do Mega Man Só que desse é do clássico né Gêmeos astrais Ih Bagulho de signo E aí E essas porra Vai ficar me seguindo Eternamente Parece que eles estão Numa treta interna Ali mano Detalhe que eu Metralhei ali O cara né Nossa Não Um foi Por que que eu Tinha que matar Os dois juntos O outro vai ficar Em Berserker É isso Santana cara Ah Ele ressuscita O tiozinho Que legal Um Santana mano Santana era carro de boia Naquela época hein Eu acho Que eu tô me fudendo Muito aqui mano Aí ó O Zagio Cara Tá perguntando Se Bodão Seria do signo De Capricórnio Cara Você acertou Ah Não acredito Morre demônio Morreu Eu sou do signo De Capricórnio Só corno mesmo né Que é desse signo O cara É um grande De um corno Essa é a verdade Vocês acertaram Vocês sabiam né Viu Um homem sem chifres É um homem desarmado É um homem indefeso Exatamente Dois chifres E um virado pra cada lado Aí ó Agora como que eu troco Esse aqui Pelo aquele de bloquear tiro Porque esse aqui Bloqueia tiro E pega fogo cara Então agora você troca Não esse é bom cara Esse é bom mesmo Esse é bom Mas como que eu troco Será que é assim Ah é assim Cadê Mas você nem Você tá usando de gelo Por exemplo Usei Usei o gelo Então troca pelo do meio Isso É eu troquei pelo do meio Porque ele faz basicamente A mesma coisa Agora qual que eu vou Nono Eu acho Que eu vou No morcegão Espero que eu pegue vida Porque eu tô com dois de vida Foram o que? Cinco telas? Então eu sou do signo De Capricórnio Ascendente Em touro Ou seja Eu tenho Quatro chifres Meu Deus Meu Deus Cara Olha eu vou te contar Por isso que teu casamento Tá dando certo né cara Pô tua mulher tá casada Com três cara Exatamente Até aí fio Se der certo Ela pode fazer o que ela quiser Mano Se foda A vida O mundo é livre Quem nunca Quem nunca né É Quem não tomou chip Vai tomar cara Vai É uma dor que faz parte da vida É Você aprende Tá ligado Ferramental aí Que é um menino jovem Aqui do chat 17 anos Tem muito que levar Ai que legal O cara tipo Esticou a mão E beliscou minha orelha E eu morri Vai pra direita Que tem uma plataforma ali Que você tá ignorando Não Eu já morri cara Você tá vendo Você tem delay Puta Olha aí O cara morreu Tá com delay Caralho Eu fiquei 28 minutos Jogando Caraca O que eu gostei Tipo Pensamentos finais É ruim E você devia se sentir mal Com isso Muito legal Cara Muito legal Ô João Não sei se você tá prestando atenção Mas olha aí do lado Aí no lado Foda-se Lado direito Embaixo Tava escrito Seed Geralmente Esses bagulhos Eles É Feemente Eles tem Sementes Pra você jogar Mesma tela Duas vezes Pra você treinar E tudo mais É Não E eu digo mais Isso daí Sementes Isso tá muito difundido Porque o que acontece Aquecimento global Então os caras Eles Cada vez que você morre Gera uma seed Gera uma semente E é isso É uma política Mãozinha Vai se fuder Por favor Antes que eu me esqueça E aí Eu pego chips E aí eu compro O que com chips Dá pra comprar vida Ah eu volto E não tem nada Né Eu volto peladão Né O que que é isso aqui Inimigos dão mais porcas Carregar Atrair itens no chão Vida mais dois Com certeza eu quero vida mais dois Mas vamos ver o que que tem aqui Isso daí é Se eu não me engano Isso aí é permanente É permanente Melhora Daily Que agora Também aparece Com a melhoria Na fase quatro Nossa Na fase quatro Energia inicial Se torna Dez permanente Que visita você Com o impulso Na fase dois Ah Impulsiona Tá bom Vamos com aprimoramento Permanente Desbloqueado É isso mesmo Então eu vou comprar Essas porra tudo Então Poda-se Aqui é o que Duas Dois bagulhos e uma ficha Tá Solta uma ficha Não sei o que que faz Essa ficha O cara Comprou Batatona Esses bagulhos Aqui em cima Eu fiz o desafio Diário Esse aqui é o Hardcore Semanal Hardcore Semanal Trabalho Corrido Não Trabalho não Não gosto de trabalhar Vai trabalhar Trabalho a semana inteira Vamos ver se Tem que trabalhar Trabalho corrido Puta merda Corrido É tipo Vai 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 ter que entregar Os relatórios Caralho Vamos 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 Quero esses relatórios Na minha mesa Senão a sua demissão Já tá assinada Você é louco Teve uma vez Que eu trabalhava Trabalhava numa empresa Pra preservar o nome Aqui publicamente Mas era a Telha Norte E aí eu trabalhava Na Telha Norte E uma vez O gerente Tava falando De algum problema Que tinha lá Tinha dado algum problema No preço dos produtos Lá que a mulher Ela tava vendendo o produto A preço de prejuízo E aí O que que acontece O cara fala assim Ah não vai ter jeito Vai ter que mandar a gente embora E um negócio assim Aí eu Cara não aguentei Na hora que ele falou isso Eu tava tão bravo Com a vida Que eu virei e falei assim Puxa só vi vantagem Meu Deus Nossa Que legal cara Não Os gerentes Os outros gerentes Que estavam na mesa Começaram a rachar o bico Eu não acredito Que você me fala Um negócio desse Na frente do gerente E aí Eu tenho que fazer o que Aqui mano Não tenho buster Tem que fazer o que Tem que chegar até O outro lado da sala Não entendi cara Cara Isso daí Você não Você não sei Eu também não sei mano É que você tem que ler Antes de entrar Você não lê né cara Não Eu não leio mano Ah você tem que atirar Nos negócios de gelo Se eu não me engano Próxima vez eu já sei Vibromesa É isso? Vibrocerva Sei lá Só sei que vibra Teve uma empresa mano Que eu trabalhei E aí tipo Eu fazia mano Vestia a camisa mano Fiz vários bagulho lá Coisa que não tinha nada a ver Com o meu trampo Pra quem não sabe O Bodão na verdade Ele é muito bom Em tirar a camisa né Só pra deixar claro E o Shorts também E aí cara Eu descobri que o Eu fazia Tava fazendo uma revisão Ali dos manuais Da empresa Tudo E o cara Pegou todos os bagulho Que eu fazia E falava que era ele Que fazia Tá ligado? Ah não acredito cara Por que que você não fez Você não Não fez um Deixa quieto De eu preservar O seu público infantil Então aí Aí na verdade O que aconteceu Foi o seguinte Deixa eu terminar De contar a história De chegar no chefe O que aconteceu Foi o seguinte É que Aí se ele ainda fosse legal Beleza Mas não mano Ele ainda é mó Inferno de chefe E aí eu peguei um dia Ele ajudava ele Fazendo as compras Aí ele falou Ah vou Vem ajudar aqui Pra nós comprarmos um bagulho Eu falei ó mano Na moral Setor de compras é lá em cima Se você quiser ajuda Você sobe lá e pede Falei na Falei na cara do chefe Aí depois disso daí Passou uma semana Ele me mandou embora Falei graças a Deus Graças a Deus Empresa lixo Empresa tóxica Pelo caralho A empresa na verdade Era da hora mano Mas o O chefe mano Ô mano Ah é Porque é desafio né É desafio né Ah achei que tava jogando Normal É eu tô tentando entender Por que que tem Trocentas mil coisas Atirando o bagulho Pra tudo que é lado Aqui tá ligado Agora hein Agora eu lembrei É desafio Desafio de semanal Nossa Isso aqui parece A faixa de Gaza mano Que isso É super foda Não é sério Olha isso Tira o bomba E ranger de dentes Aqui mano Tira o porrada e bomba Cadê a Jojotodinho Caraca O patrocina Não é isso aí Jojotodinho Ganha Scaliber Scalber Sei lá Aqui é o Missilzinho Missilzinho é legal Cara Eu gostei Sei que você não gostou Mas Qual o fato De ter um tiro Que vai pra um lado Diferente Do que você Geralmente Esse formato Fálico Avermelhado Que faz uma Parábola Não Deleza Meu Meu Deus do céu Já me arrepia Toda a Dermy E agora Prostor O palhacinho Achei que ele podia Ter uns Boss Mais Mais diferenciado A terceira vez Que eu vou enfrentar Esse palhaço Jogou três vezes E morreu as três Você não passou Da terceira tela Cala a boca Que morreu três vezes E o outro Eu tava na quinta tela Já mano Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Aí as minazinhas Vou jogar aqui As minazinhas Aí você entra No círculo Entra no círculo Aí pra Pra se proteger Tô falando É cheio dos bagulhos Engraçadinhos Essa porra Ah que piada Pô cara Você entra Nas bolas verdes Cara Olha isso Mano Ó lá Mano Como é que eu vou saber Da onde o espeto Tá vindo Abre a boca É só se for Mano Isso aí cara Isso aí é uma chuva É uma chuva É uma chuva muito gostosa Nossa mano Não e detalhe né O jogo me dá energia Vamos dar energia Pra ele Porque é isso que ele precisa Zona de glória Finice E aí O que que você fala Disso aí Finice O que que é Finice Finice Do árabe Finácer Tem que chegar no final né Foi isso que eu entendi Pelo menos o desafio É a plataforma E aqui eu vejo Da onde tá vindo É isso Muito bom Parabéns Parabéns Bodão Uhul Tá Tá bom Tá bom Tá bom Vamos mais uma partilhinha Depois acho que eu vou tentar Jogar o Isaac Ou sei lá Ou sei lá Ou eu continuo jogando Esse jogo é muito bom E aí Agora tem esse gato aqui E aí O que é isso Tá carregando aqui Calma cara Tá muito ansioso É o gato Tem um gato Ah tem um gato Aqui dormindo Gato Gato robótico Ah aqui dá pra trocar Pro Ace Ace Ventura É o Piada de velho Vamos ver se o Ace é bom Cara mas eu só faço piada de velho Eu já desisti Há muito tempo De tentar aprender A fazer qualquer tipo de piada Coisas que eu desisti De tentar aprender Mano É Fazer piada Dançar E aprender a flertar Com mulheres Que bom Ser casado Não mas seria bom Aprender né Pra poder Flertar com a minha própria esposa Mas não dá É Chama a patroa aí Vamos resolver isso aqui Exatamente Vamos perguntar pra ela O que que ela acha Da sua Da sua Contruta Hum Não Olha lá Horrível em flert O cara O cara ele só pula Hã? Hã? Que isso Calma cara Você tá Muito cheio de testosterona Aí mano É E agora Pra onde mano? Agora é pra cima Certeza Olha Eu vou te contar Você cara Você não pode ver Uma caixa Que você quebra Cara Você Olha Você quando era criança Você quebrava todos os seus brinquedos Por isso que sua mãe Não te dá mais brinquedos Hoje em dia Cara É nada Você era uma criança Que não tinha brinquedos Porque você quebrou Mas não é pra quebrar a caixa Não cara Não é pra fazer assim não? É pra brincar Tô brincando Achei que era Achei Achei que era Mano Ah Eu adoro esses bloquinhos Que aparecem Some Eles eram muito legais No Mega Man Aqui Eles são mais legais ainda Nossa E aí Eu passo aqui como Caralho Com os pés Pra cima do pescoço Olha lá Senta e chora Porque Olha lá Não dá Dane-se Isso aí Aquele velho Pega trouxa O cara vai ficar Tentando É que você não pode Você não pode ficar Muito tempo Em cima da plataforma Posso fazer nada Olha eu acho Que eu preferi A menininha Esse é difícil Essa espada Aqui tá parecendo Muito de velho Não bate nada Olha isso Tem velho Que dá conta Do recado Meu amigo Você toma cuidado Com o que você fala Na internet Ih Se identificou Já se identificou Já Ah A pipa Do vovô Não sobe mais Já dizia O Silvio Santos Não Beleza Deu pra recuperar Um pouco da vidinha E eu acho Que com esse cara Aqui eu não vou Muito longe não A mina era Muito mais de boa Ah E essa planta Maligna de novo Lotus mortal Nossa Essa aí É a cannabis medicinal É Tô vendo É legal Dá pra Dá pra Dá pra sentar O reio nela Aqui É Até que é legalzinho Senta o dedo Ali nela Que ela Arriou rapidinho Ah Quem goste Ah Quem goste Né Estamos com Sete espectadores Muito obrigado Pela audiência Galera Vocês são Uns amores Eu vou pegar a vida Compartilha a live Galera Por favor Por favor Compartilha Com a galera Chame o pessoal Tem um retardado Lá Tem um aleijado E um careca Tem um aleijado E um careca Eu vou no do palhaço Se chegar a 30 Eu fico de cueca De novo Aí os caras lá Teus amigos Que estão assistindo Eu falo Opa Já aparece Tinha uma mina ali E de repente Ninguém existe de propósito Não sei o que foi aquilo Ninguém existe de propósito Cara Que coisa mais filosofal Cara Sei lá Se encontra uma mulher na rua Ela vira pra você E fala Ninguém existe de propósito Eu posso Sei lá Cara Eu resolvo minha vida Com uma paulada Na cabeça É Dizem que nada É por acaso Né mano Então Nem o nascimento Talvez nem a morte A morte na verdade É o último alento Né Energia máxima Olha aí O cara vai fazer O caminho Vou pular Mesmo Não sei pra onde Eu vou parar não Mano Nó Mitei Mitei muito Mano Olha esse pulo Tio Cortou a fase inteira O cara tá jogando Sonic É os portalzinho Aqui o gato E aí gato Ah Ele me dá uma caixa Interessante Que é outra referência É outra referência do Mega Man também Né Esse jogo é todo Mega Man Né Tinha o Tinha o Bird Do Mega Man clássico Que ele te dava energia No meio da fase Esse jogo é o Mega Man Né cara Não Mas assim Ele não é só o Mega Man Ele é cheio das referências Cheio Cheio Lotado Face fatal Vamos ver como é que é matar ele agora Aqui tem que deixar ele atirar essas pingolas primeiro É o Facebook Desse boss Por que Ah Por que Se você não mata ele Na segunda vez que ele ataca Ele coloca uma lembrança de 2012 Que você É Postou uma foto de calcinha Aí você tem que tomar cuidado Tem que atacar ele rápido Senão a sua honra vai ficar comprometida Né mano Olha o cara vendo bolada na cara Que é isso Bodão É fio Chama Damage Boost Mano Eu perdi 4 de energia E Suguei o boss Fagulha do Conquistador Aí tem um bagulho aqui Que eu nem usei na verdade Que eu já sabia que eu não ia usar Então vou pegar a vida Vou pegar para fogo É nem graça com poder se você não ia usar Eu falei que eu não ia usar Mas aquele do fogo Que você pegou e não usou Você pode usar antes do dano E ele fica com o dano do seu corpo E cada hit que dá Ele tipo apaga um fogo É que não deu tempo né mano A verdade é essa Não deu tempo É ruim pra caramba Dá pra decidir Porque tem hora que você fala Que eu sou bom Tem hora que você fala Que eu sou ruim Depende Depende Eu sou bipolarizada É Bipolarizada Eu sou Bifásico Bifásico Hoje Aula de Como que fala Pera aí que a patroa Tá mandando recado Comprometeu aí o negócio Queimou O chat O negócio ficou feio O negócio embaçou mano Detalhe que eu mandei pra ela O link da live Mas provavelmente ela não viu Aí depois ela fala Não, mas você tem que mandar pra mim E me marcar Eu mandei pra ela Marquei ela no grupo Da família E provavelmente ela não viu E me ligou Porque se ela soubesse Que eu tava de Como que fala Em live Ela não teria me ligado Ela teria Mandado mensagem Ixi Comprometeu aí a relação É nada Tava perguntando Se o seu trabalho amanhã Si Eu trabalho amanhã Infelizmente Olha o Bodão Não é streamer Por prazer Né cara Não, eu sou streamer Por prazer Eu não seria streamer Por prazer Se eu ganhasse dinheiro Fazendo stream Isso vai acontecer Preste atenção Que eu tô Dizendo pra você Isso vai Terribor Em algum momento Né cara Assim esperamos Se bem que assim Já ganhei alguma coisa Né Ah, ganhou Na desgosto É nada Ganhei um jogo Caralho Você que me der o game Aí cara Senão não estaria nem jogando Olha aí Tá vendo Patrocínio É Teve um outro cara Aí na live Lá da bundinha Quem viu Quem não viu Perdeu a live Da bundinha Ah, virou um mito É No canal Tem 134 visualizações Mano Tem mais visualização Do que o meu maior Vídeo no YouTube Mano Não tem brincadeira É O cara queria dar pra mim Aquele bagulho Do Amazon Prime Mano Vou louco É Seja ágil É Daqui a pouco Você libera O negócio Da inscrição Você começa a ganhar Um dinheirinho Tomara Mano Ah, que legal Se eu ficar embaixo dele Ele atira Foi esse bicho Que me matou Naquela tela Lá E não consegui ainda É por isso que eu gostei De jogar com a menina Porque aqui você tem que Dar a cara tapa Tá ligado É, não Nós já chegamos a apanhar da vida Né, cara Nossa, daqui já dá a cara tapa É tanta coisa Já basta a vida Querendo bater em nós Ó a Zabeia Morre, B-Move Será que aqui sai vida? Sai porra Minha Energia Agora que eu vi as avelhas O que que eu fiz, cara? Os B-Move Aqui te atacando Ah, sim É que você tá no delay ainda, né? A live, ela tem um pouquinho De delay aí Uns 10 segundos, eu acho Ai, nossa Olha lá Bagulho chato, mano A única coisa que eu estranhei Desse jogo É o pulo, mano O pulo é meio estranho É Aê Não, 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 não Não, não Aê Tritura inimigos de perto É o Sonic Boom Nossa, não Por favor Tirou todo o meu alcance Só que é muito bom pra dar dano Você que sabe Você tem que experimentar também, né? Você que sabe Nossa, que legal Não, eu tenho que ter pelo menos Um mínimo de alcance, cara Morre Bom Já sabemos que eu vou morrer aqui, né? Ou não Ou sim É Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai perder Perdeu Será que eu consigo abrir o O Isaac, mano? Tenta aí, cara Vou tentar Vai, filho Eu só quero ir pra casa É, volta pra casa De volta pra minha terra Vai, vai Tudo bem Você pode desistir sempre Que se sentir humilhado O suficiente Serviço de encorajamento Tá certo Legal que meu controle Parou de responder também, né? Muito legal Ixi, as meninas Vai sair Ixi A noite das garotas Você não vai, bodão Você não vai pra noite das garotas, cara Cara, depende, mano Às vezes é Vai ela e a irmã dela, né? Às vezes é Rolê de Das meninas, né? Ah, então Mas é o ambiente propício pro bodão É nada O ambiente propício pro bodão É caminha É caminha Paleirinho Caminha Isso é É a vida, cara É A vida se resume em comer E dormir É o que as pessoas E também Eu não queria falar isso Mas é isso, velho Cadê? Meu Deus Cadê? Meu Deus Aqui Aço Esse jogo é muito legal, cara Você poder fazer Trato com o diabo Pra poder ganhar poder É muito bom Literalmente Você faz Pactos com o demônio Sacrificando a sua vida Pra conseguir ficar mais forte Eu adoro Pactos Com o demônio Para sacrificar minha vida Não, detalhe é que o pessoal Fala assim Não, mas Bagulho de demoníaco E tal E fez pacto Mano, se fosse fácil fazer pacto Todo mundo fazia, cara Na moral Não, já tinha resolvido Minha vida há muito tempo Nossa, cara Não tava passando fome Não tava passando necessidade Tava passando nada, cara Se eu pudesse fazer pacto Com o demônio O bodão Seria um grande streamer Só faz o sangue lá Mete o pentagrama de sangue lá Já era, fio Solta um Kagebushin Nojutsu lá E acabou Detalhe que eu abri aqui O joguinho Ele tá Tá aqui no sacrifício Aqui pra abrir, mano O chat tá muito quieto Esse chat aqui, hein, cara O pessoal na verdade Tá ouvindo só, mano A galera não tá nem assistindo A galera tá só me ouvindo Só, mano Isso aqui virou podcast Caramba O que que é isso? É vlog Virou vlog Vlog É viajando e amando Viajando e amando Esse cara é foda Ah, tem nego que tá no trampo O ferramental lá Tá jogando Doom 2016 Tá doido? A careca do bodão Podcast 2.0 Tô ofendido Cala a boca Essa careca é de Lex Luthor Tá ligado? Ah, vai jogo Vai, força Acredito em você Vai Tá pensando aqui A duas mil cruz já Vamos jogo Aí, a tela ficou preta Reage um pouco Sou mais ouvidos Cada um com seus problemas Detalhe o mãozinho aí, né Fritando os caras No chat Vamos joguinho E o medo, mano De trocar o... Queimou o PC Tô jogando lenha aqui no PC Tá ligado? No notebook Vai Se joga Vamos pra caralho O cara tá jogando aí O movimento negro brasileiro O cara tá jogando Que isso, mano Não fala essas coisas, tio Isaac Olha lá Tá só o áudio Só Nossa Tá a 2 FPS por hora É Dá não Parece que o jogo na Steam É bem mais Bem mais de boinha Agora o Monzinha também morreu Não, morreu não Tá vivo Não, tô apreciando A sobra-prima desse jogo Cara É um jogo mais É um jogo de terror Sombrio, né Você Sobreviva No escuro No inferno Sobreviva no inferno Agora eu vou ter que abrir O gerenciador aqui Pra fechar ele Agora que isso aqui Virou um podcast De verdade Agora que ficou bom Agora que esse canal Vai pra frente, galera Pode falar no chat aí Agora que o canal Tem sucesso Sucesso O modelo tá pronto Tô apreciando a careca Muito obrigado Mais ouvidos Cada um com seus problemas FPS por hora Ah é Com certeza Bodão parece um filósofo estiloso Muito pois Muito obrigado E significa muito pra mim É Olha Bem forte É detalhe que eu faço Faculdade de filosofia É o cara é filósofo É Ah não Não me chama assim Porque Aí já vem uns caras Filósofo Cara Tem uma discussão Você leu Você leu Você leu Cante Você leu Rachel Você leu Turma da Mônica Jovem Exatamente Vou jogar aqui Uma hack rom Chamada Project Zero Mega Man X3 O pessoal falou aqui Acho que foi o Yuxia Por que os caras Não colocam tipo O João O nome dos mano Não Yuxia Não sei falar isso O cara é Não sei cara Não sei Cazaquistão É Pode crer Nada contra Yuxia Pode colocar o nome Que você quiser Eu só não vou conseguir Pronunciar A verdade é essa Falei certo Ah então tá bom Eu fico muito feliz Deixa eu só Abaixar o som aqui E Baixar o som Da minha placa de vídeo Diretamente do meu Super Nintendo Alô Alô Aqui é do cartório Aqui é do cartório Você não me elogia Elogio sim João Você é um lindo Um fofo Te adoro Gostoso Aqui é do cartório Ó seguinte gente Essa hack Ela Isso Sai Não é pra você sair Da tela de menu Seu filho da puta Você pode apertar select E começar com o zero Na verdade Ô Adel Sim Diga Adel A tua live O que que é Ninguém tá vendo nada Cara A tua live Tá Os caras Tá só ouvindo Só Por isso que eu vou jogar O que eu quiser Aqui Se vai jogar E não vai mostrar Quero que se dane Se vai jogar E não vai mostrar Ah tá Agora entendi O que você falou Peraí 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 É que na verdade Ele deveria É Como que fala É Ele deveria capturar A tela que eu tô usando Automaticamente Entendeu Mas tudo bem Pelo menos essa é a propaganda Né O João Filardo Diz que tá vendo Eu não sei o que pra mim É Pode crer Não É que ele não entendeu É que ele não entendeu O que que Ele tá vendo Entendeu Ele tá vendo tanto Ele tá enxergando Do jogo E ele Ele tava vendo o jogo E tava vendo Mas ele tava vendo É exatamente Cês também não Não sabem nada Viu Não Você é quem não entendeu Pô Me desculpa cara Nossa Olha o cara mano Parpas gratuitas Me chamando de Ignorante A internet não é mais a mesma É Tá vendo Aí ó E eu falava Que a comunidade Retro Gamer Era da hora Aí ó Ban Bom Tamo aí Do nosso Super Nintendo Hackzinho Aqui ó Aqui ó Aqui ó Cês tão vendo A droga do Mega Man X Então Cê aperta select Cê joga com zero É isso Mas não vai começar Com o Mega Man Porque a cena Inicial É mais bonitinha Banem meu pipi Cadê o Ala Rucas O Ala Rucas gosta de Mega Man O Ala Rucas Entra aí ó Volta aí pra Planeta Terra Caramba Os cara tá atacando A base dos Mavericks E nem tá aí mano Não E essa ROM aqui Os ágio Na verdade Na verdade ROM não né Esse jogo original Rodando diretamente Do meu Super Nintendo Ladino Dos mares O que acontece Ele possibilita Você jogar com zero E ele conserta Vários problemas Que o Mega Man X3 Tem Então você pode Jogar com zero Você pode pegar Equipamentos Tudo e tal Eu acho que Os meus controles Não tão certos Aqui Porque eu tô apertando Pra dar dash E o filho da puta Do Mega Man Não tá dando dash Ah eu acho que Ele tá configurado Nos de trás Não Não está configurado Nos de trás Ai que inferno Que isso O cara rotou O cara rotou Na live mano Deu uma solucidinha Respirei errado Respirei errado Porco Por que que ele não tá Dando dash Esse filho da puta Ah é porque Eu recetei o jogo E não configurei Os controles Lá no começo Muito legal Parabéns pra mim Então E aqui Tipo Você pode morrer Com zero Você não vai perder ele Você pode fazer Tudo o que você quiser Na verdade é essa Vai Vamos Nossa E toda vez que abre Alguma coisa Porra do PC Para pra processar O bagulho Pra minerar Bitcoin Mano Tá Que pariu Meu ano De 21 XX Não quero saber Dane-se Olha aí 20 XX Cara A cara tá jogando 20 XX É 21 21 Você não sabe ler não É 21 21 É 100 anos depois É porque na verdade O Mega Man Ele passa No ano de 20 XX Ele se passa 100 anos Antes do X E o Mega Man Zero Ele passa 100 anos Depois do X E o X É o Y Do X Aí você faz A somatória Do Z Do cateto Da hipotenusa Nossa cara Nem me lembro Isso me lembra O colégio Pelo amor de Deus Ah Faz muito tempo Que a gente não vai Pro colégio É assim que se arrota Coisa feia Coisa linda Eu vou na frente Aqui ó Você vai por dentro Aí você se lasca aí Beleza Falou Sou o zero Aê Agora sim Agora tem dash Detalhe que eu preciso Fazer o esquema Certinho Pra poder Fechar esse jogo Porque eu só sei Fechar ele de um jeito Se eu fizer errado Eu vou chegar no final E não vou conseguir fechar Os ágios Dizem que terminei O colégio Nunca achei Esse X Aí Cara Pois é Cara É a luta Do Do Aluno colegial É encontrar o X Cara Você nunca acha Vou te contar Que tinha amigo meu Que era mais difícil De achar Do que o X Cara O cara nunca ia pra escola Ah eu já fui Já tive minhas épocas De turista Já Todo mundo tem Suas épocas De turista Seja no colégio Seja na faculdade Mano Essa cena É muito hype Mano Só desce o zero Ali Tipo Uou Só que ele não é Aquele Aquele bicho Defeituoso Lá do 20XX Lá Que ele só usa espada Ele tem um buster Caralho E ele não fica Uh 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 Toda hora É sério Fox Nunca faltei em uma aula Ah Logo quem Logo quem Fox Você terminou o colégio Diga-se de passagem Só assim Perguntinha básica Mano Você acabou o colégio Acabou O colégio acabou E o cara não foi É só se for mano Nem tem mais colégio Tá ligado O sistema educacional Até mudou Tá ligado Nem existe mais colégio Brincadeira Fox Brincadeira Não mas é sério Você terminou o colégio Cara Mas sem discriminação Tá Acho que acabou Nunca mais vi ele É então É isso né cara É isso Eu dei graças a Deus Quando eu nunca mais vi o colégio Mano Aí entrou a faculdade Eu falei Minha nossa senhora Que foi que eu fiz Da minha vida A única coisa boa Assim que proporciona É você Aprender ideias diferentes Encontrar pessoas novas Isso aí é uma maravilha Cara Minha mente abriu 100% Agora trabalho Se você tá indo Se você tá indo na faculdade Pra trabalhar Meu amigo Esquece Meu amigo Charlie Brown Vou te contar que a coisa Não é boa não E não é porque eu faço Faculdade de filosofia É bom Realmente o Bodão não é muito Tá referência Eu fiz faculdade Só que nunca entrei nela É então Você fez né Você ajudou a pôr uns bloquinhos lá Tá certo Ô louco O cara fez a faculdade No Minecraft Ele construiu a faculdade É tipo isso Tá ligado Fiz uma faculdade No Minecraft Veja no que deu Você é louco Cachoeira Ah e detalhe Que esse jogo Ele tem em save game Isso é maravilhoso Isso é uma coisa Maravilhosa Paguei a matrícula E nunca foi É então É quase uma academia Né Pops Pelo menos na academia Você pode falar Que você foi Né cara Primeiro humano Que nós vamos enfrentar É o Blizzard Buffalo Ele é o boss Mais retardado Da história do Mega Man X Vocês já vão ver porquê Agora aqui A gente pode fazer Uma coisinha Muito legal Que é descer com o X E trocar por zero Detalhe que esse jogo É absurdo de difícil É absurdo de difícil E eu vi um mano Esses dias aí Do Castelo do Rá-Tim-Bum Exatamente Do Master Alucard Lá um grupo Do Discord Que eu participo E cara Meu amigo Ele matava o Sigma Assim De perfect Mano Eu falei What? What the fuck Mano E o Sigma Desse X3 Ele é absurdo de difícil Mano Ele não é Nada fácil Não é nada fácil Mas eu já falei Que ele é difícil Ele não é nada fácil E aqui O triste Desse jogo Entre muitos aspectos É que você tem que fazer Uma ordem De boss Certa Pegar uns Boss Secretos Certo Na hora certa Todos os bagulhos Certo Totalmente calculado Firiamente calculado É quase um TCC Pra você fechar Esse jogo Pelo menos Da primeira vez Da segunda Em diante É mais fácil Aí eu fico pensando Aquele cara Ele deve ter jogado Mega Man X3 Até Até a mão cair Ah é Ele tem Ele tem pulo duplo Ah mas eu acho Que eu não vou conseguir Chegar ali não Tem alguma diferença A jogar com o X Ou com o Zero Tem toda a diferença Porque essa Essa hack Ela melhora o jogo Então por exemplo O Zero Na versão Original Ele não dá pulo duplo Aqui ele dá pulo duplo Isso faz toda a diferença Do mundo Fora que o Zero Ele tem três tiros Ele tem dois tiros Carregado E o sabre de luz Dele que tipo Aqui ele tá nerfado Mas Na versão original Mano Ele é Ele mata qualquer coisa A verdade é essa O problema agora É chegar ali em cima Ali onde eu tenho que chegar Sem morrer Porque o respaldo Dos bichos aqui É maravilha Se o bicho Passou da tela ali Ele já Ah e é isso também O Zero Ele tem dash aéreo Também de fábrica Isso é muito bom Aê Consegui Pegar a primeira armadura Do X Ó Isso é uma coisa Que não aconteceria No Mega Man X3 Normal O Zero Não é capaz De pegar armadura E nem de enfrentar A boss também Na verdade Ele é só pra Pra chutar uma força Nas telas Só que aí tem um detalhe Se você Morrer com ele Você perdeu O personagem Já era E aqui não Aqui você pode jogar Sem limites Muito mais divertido Bom Vamos pro boss Mais retardado Da franquia Mas é mais fácil Né Não é cara Não existe Mega Man fácil Não existe Mega Man X3 fácil Existe o menos difícil Aqui eu tô fazendo Uma manipulação De RNG Toda vez que eu pulo Mais alto Que o Boss Ele acha que eu vou pular Por cima dele E aí ele Dá a chifrada Pro lado oposto Que eu tô Então eu posso Prender ele na parede Aqui eu errei Miserávelmente Ai Ah tá bom Tchau E qual o rolê De você poder escolher A ordem do boss Mas ter que fazer Uma ordem específica Exatamente Essa é uma das críticas João Desse jogo O Mega Man X Ele sempre Na verdade Até o Mega Man clássico Ele sempre foi um jogo De tipo Você pode fazer a ordem Do boss que você quiser Você conseguia matar Todos os boss Aí na Buster Mesmo Principalmente o X2 A Buster Do Mega Man X2 Ela é extremamente capaz De dar conta De qualquer Chefe Essa é uma pixel art Que foi feita por fãs Muito bom Diga-se de passagem Só que esse jogo Os caras cagaram Cagaram bonito mesmo Tipo Não dá Pra você fazer Absolutamente Nada do que você quer Você tem que ir Num boss Específico Depois daqui É ir pro Túnel Rino E depois pro Carinha aqui O Leopard Mas por que você tem que ir Pra esse Se você teoricamente Pode escolher Porque eu preciso Da arma Do Túnel Rino E da arma Desse filho da puta Aqui Pra poder matar Os boss secretos Se eu não matar Eles antes De chegar no Sigma O que acontece É que lá Na Fortaleza do Sigma Eu vou tomar muito Na orelha Entendeu Ah tá Tipo Tem como variar Depois que você Já jogou o jogo Trocentas mil vezes Ele fica quebrado Na sua mão Entendeu Você faz o que você quiser Com o jogo Mas de primeiro Assim Segundo Terceiro Eu que não sou Um expert no game Não O jogo não te fala Cara É tipo Se escolheu errado Deixou o bicho Morrer lá Mano Se ferrou Dane-se Claro que tem uma galera Que mesmo Fazendo o bagulho Errado O jogo Ele não vai ficar Impossível Não é que você Não vai conseguir Fechar Ele só vai ficar Mais absurdo De difícil Só isso Tem uns caras Que fecham Eu não consigo É isso mesmo João Filar O cara Ele não dá conta De jogar Do jeito Normal Então ele Ele faz o jogo Ficar fácil Exatamente Eu sou da política Que é o seguinte Cara Se eu posso Deixar o jogo Fácil Eu vou deixar ele Fácil Eu nunca vou Escolher a opção Fácil Mas se eu puder Fazer qualquer coisa Para facilitar Minha jogatina Eu vou fazer Não tenha dúvida Tem o Rafael Que provavelmente Deve estar Ouvindo a gente Ele fica Puto comigo Porque ele fala Pô mas você usa Glitch Que não é Que não é A mesma coisa Que cheat Você buga o jogo Você faz isso Bugo Que vergonha Esse canal Nunca vai pra frente Desse jeito Eu quero que se foda Eu bugo mesmo True the true Não consegue É porque é ruim Exatamente Exatamente Eu sou ruim Nesse game Eu sou ruim Essa Essa é a verdade Na real Eu podia ter pego O túnel rino Pra abrir aqui Mas como eu vou De zero Eu quero que se dane Detalhe que o zero Ele não atira da escada Ele tem que sair Da escada Pra poder atirar O Brasil Cara Ele tá cheio De bodões Exatamente Diferentes Não vou entrar No mérito Mas você entendeu Não E detalhe Que ele falou O seguinte Que tipo Fico usando Glitch Mas cara Se tivesse Glitch Pelo menos Dava pra fazer Dinheiro infinito Coisa que não dá Pra fazer no Brasil É dinheiro infinito Nem comida infinita Diga-se De passagem Se desse A gente já tinha Resolvido A porra toda Naquela Não sabe jogar Mega Man X3 Vai jogar The Sims Tá ligado Ó cara Cuidado Quem que vai jogar O Clapalces Pra não ter dinheiro infinito Clapalces Motherlord Motherlord Overlord Foi só do segundo Pra frente Eu sou raiz Sou da época Do Clapalces Pior que eu instalei Na máquina Pra poder jogar Jogar um joguinho De boinha Aqui Só pra relaxar De vez em quando Quando que eu tenho Tempo pra jogar Nunca Ai Sério Sério Foco Sério Que você quer ver Demon's Crash Mano Demon's Crash É mais difícil ainda Que essa porra Desse jogo Mano Eu nem lembro Como é que joga Por lá Mas jogo 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 Na próxima Eu jogo Mulher saiu Eu não vou sair Porque amanhã Porque amanhã Eu vou trabalhar E os caras Vai ficar de madrugada Enchendo caneco Então eu posso jogar Aqui até Até meia noite Tá de boa Demon's Crash Demon's Crash É lindo Com certeza É quase uma obra De arte Diga-se de passagem No Super Nintendo Você não tinha muitos jogos Com temática de terror Sombria E a porra toda Mas Demon's Crash É tipo A singularidade Ele é um puta De um jogo De terror Sombrio Macabro Com Como que fala Todo góticozão E tal É muito legal Mano Um cara que jogava Muito bem Esse jogo Fazia até O final secreto Que é tipo Tido como impossível Para o nosso amigo Jorge Que está no Japão Filho da mãe Jogava muito Mas o cara É japonês E não conta Ah Eu vou morrer E aí O que você vai fazer Eu odeio o chefe Que fica defendendo Mano Olha E aí O Zero Ele é alto Pra caramba Ele sempre toma Esse tiro Que vai pra cima Beleza Ele não foi feito Para lutar com o boss Exatamente Não Mas mesmo Tiro normal Mano Eu tenho que ficar Bem na birolinha Aqui No No canto da tela Olha que filho Da puta Mano Vai que ele está Por um Nem acredito Que eu consegui Mas ele é japonês Falso Não vale Mano Mas só Só por ser Meio japonês Já é absurdo De bom Tudo que o cara Se propõe a fazer Ele é um mestre O maluco O maluco jogava Demons Crash Ele arrebentava O jogo Aí ele parou Com vida de vagabundo Foi pro Japão Trabalhar Tá fazendo Rios de dinheiro Beijo pro Jorge Saudades Cara Tudo que ele põe a mão Vira ouro Mano Queria eu Ai Eu vou dar um negócio Pra ele botar a mão Aqui O cara Sempre duro Sempre duro E brilhante Meu Deus Eu não acredito Meu casamento Vai salvar meu casamento Ai ai Bom Creio eu Que eu tenho Eu tenho Ray Splash O bagulho do Tunnel Rino Não Preciso ir atrás Do Tunnel Rino Agora Tomara que eu encontre O Bit lá O nome daqueles carinha Que apareceram lá É Bitbyte Eu vou até salvar Aqui no Slot 5 Caso der alguma coisa Errada Eu volto no save game O bom de ter save game É isso Demons Crash Aquele jogo É absurdo De difícil Deixa eu ver O que o pessoal Tá falando Aqui no Zap Zap Ah nada Ah 10 e 26 Se bem que eu falei Que eu ia jogar Ah não Eu falei que ia jogar Até meia noite Tá certo Tem mais umas horinhas Ah é Ah é Meu ovo Que eu vou fazer Final verdadeiro Pra você Final Final verdadeiro Até quem joga Não consegue fazer Você tem que pegar Todos os Frasquinhos de vida Lá O boss Ele regaça você Qualquer coisa Ele te bate Com a força De um Caminhão Ainda o Nego Fica A coisa Que eu Mais Detesto Vale Vale Minha sanidade Mental É isso que o final Falso vale Minha sanidade Mental Aquilo lá É Porra De difícil Primeiro que eu Nem sei Como é que faz Aquilo lá Eu lembro Que você tem que Matar Acho que você tem que Matar o Falanx Lá com uma arma Específica Ou tem que Pegar alguma Coisa Não lembro Aí ó Veio safado Já Se eu não me engano A arma que mata Ele é o Ray Splash Então tá safe Isso Tá safe É Acho que é isso mesmo Então né Zero Se você atirar Pro lado certo Já ajuda Assim Terrivelmente Detalhe que eu podia Ter dado pulo duplo Né mano Estou esquecendo Que tem pulo duplo Nessa merda Muito mais fácil Detalhe que Tá acabando O bagulho aqui Né E eu não tô Matando ele Será que não era O Frost Não sei das quantas Aqui mano Acho que era o Frost Era o Frost Tava usando o bagulho Errado Acho que o Ray Splash É do Vile Ah legal Êêêê Morreu Só quem jogou Aquela merda Sabe como é difícil Mano Não Não é meio bosta não Cara É legal Ele tem mais vida Ele tem Mais Buster É que você não viu Jogar com o X Que tristeza que é Cara Tá certo que aqui Eles deixaram o Buster Do X Um pouquinho melhor Mas Sei lá É que Na verdade É aquilo que o Fox Falou Cara Eu sou ruim Nesse jogo Você tá acostumado A ver eu jogar Mega Man X2 Mega Man X1 Esses jogos aí Pra mim São fáceis Eu sei jogar bem Agora esse aqui Foi o que eu menos Joguei na minha vida Eu joguei mais o de Play 1 Do que o Ah agora veio o Byte Que legal Que eu acho Que é o que eu Não tenho poder Que legal Não tenho poder assim Eu tenho O suficiente Pra dar um tiro nele Ah Bacana Muito legal Sai demônio Porra Ele me pega Toda hora Legal Legal Ele me combou Praticamente Não conseguia sair Do desgraçado Detalhe que eles Não arrumaram Uma coisinha Dropa a vida Nesse jogo Mas não dropa Os bagulhos De recarregar munição Não caiu Não caiu Tá vivo aí Mãozinha Já foi Já foi cagar Já Certeza Morra Aqui Caralho E agora Qual que eu pego Vou pegar esse aqui Que tem menos Vai De novo Tá Tá Aqui Aê Tá Tudo bem Tomei dano de contato Mas não foi Grandes Coisa Filha da puta Essas minas aí Ficam empurrando Pra fora Aí Ah legal 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 É Parece ser fácil Ele é fácil mesmo É só você não deixar ele te socar Detalhe que o Mãozinha Tá Tá convulsionando Aí Mãozinha Só dá pra ouvir o ronco Dele só Dá load Então Yuxi Ele é fácil mesmo Todos eles são fáceis É que eu não sei jogar Se você cair Em cima dele De qualquer jeito Você vai tomar Um puta De um socão Nas ideias Entendeu Pra ficar esperto Então é Meio bosta Mas como eu falei Esse aqui foi o Mega Man Que eu menos joguei Na minha vida É O povo tá Ramelento aí Ah Meu Deus Daqui a pouco Eu também Não preciso ir de base Que eu vou trampar amanhã Mas o legal é que Só tô ouvindo a respiração Do Mãozinho Aqui Do Gershon Só a respiração Dele Tá Chutar Deve tá Morrendo ali Não Eu não configurei A porra do Dash Meu Deus do céu O Dash tem que ser no L Ô caramba Que tristeza No 2 e no 1 É só você entrar Na porcaria do jogo Só dar um reset E tá lá Suas configurações Agora esse safado aqui Não Ele reseta mesmo Sua configuração Vai pro vinagre Muito obrigado Do jogo Bom Pelo menos A próxima A próxima stream aí Fica prometida Então Os Demon Crest Vou ver Fox Como é que Se tem algum esquema Pra fazer A ordem Das coisas Que tem que fazer Porque Pra fazer o verdadeiro Tem que Tem que saber Todos os bagunhinhos Certinho O Jorge Sabia de cabeça Porque ele jogou Aquilo lá De trás pra frente De frente pra trás Não é o meu caso Então tem que dar Uma pesquisadinha Detalhe que Eu morria Aquela vez E não peguei o coração Quase que eu fui A óbito Tá bom Tá bom Vai ser fácil Vai ser Fácil Então é que Muito fácil Muito fácil Eu não tenho memória muscular, mano Do boss, velho Não Morreu Ah, morreu Morreu muito Ele morreu muito Beleza Acho que ele bateu as botas Aê Faleceu Amém, Senhor Aleluia Glória a Deus das alturas Morra a ceia Beleza Mais uma armadura Pega a armadura aí Você fica fortinho Aê, boa Agora é o Burranildo É galera, vou dizer uma coisa pra todos aqui Fala Achei que você tinha morrido Tava gemendo aí Cochilei Cochilou Bom, pelo menos eu tenho a teoria de que quando você dorme, você dorme vendo coisa boa, mano Você não dorme vendo coisa ruim Ah, que atrapalha, que atrapalha seu sono Fale, o que você ia dizer Era isso Cochilei Cochilei Filho da mãe Ai, morre, diabo Se eu tivesse de bumbum de fora de novo, né Não acontecia isso Ai, eu teria tido um sonho bem Não, o detalhe é que você tava dormindo, cara E aí você tava tipo Ui, é fácil Fácil Eu falei, tipo Nossa, isso aqui É tão fácil Aí você É fácil Fácil Ah, eu tô de fone, né Dormi, mano Mas você repetiu dormindo, mano Bicho mó sonâmbulo, mano E agora que meu controle não tá funcionando Que legal Parabéns Vai controle Volta a vida Vai Deixa eu dar um save state aqui, vai Tem que desligar Porcaria do Super Nintendo E ligar o Super Nintendo de novo Super Nintendo Ladino dos Mares Vamos, filho Vamos Vamos O Super Nintendo aí é bom Ladino Versão Ladino dos Mares, cara Versão Nintendo Chora no banheiro Versão Muito Bono Detalhe que o meu controle É só garantir essa aí Exatamente Fox falou que não pode Falar a palavra mágica Aqui, então Não pode Bom, é Vamos fazer certinho Igual o cara falou lá No começo da live Não, que não sei o que Não, não Não faz isso, não A gente não endossa Esse tipo de comportamento Ai, ai Só racho, velho Ah, meu Deus Eu detesto Os bagulho que defende, mano Nossa, que raiva Inclusive, Boadão Tá jogando com o Nintendo Original Ligado em sua TV de tubo 19 polegadas Da sempre Toshiba Original Original Placa de captura Original também Tudo original Olha que desgraçado Ai, meu Deus do céu Que vontade De socar a mesa, mano Ai, que vontade De socar Soca Ai, meu Deus Ainda bem Ainda bem Que eu tinha vida ainda, mano Vai se ferrar Acho que o João Filardo Foi de base já, mano Não, acho que voltou Tava 7 ali De repente apareceu 8 Agora ele vem Faz o quê? Me dá-lhe uma chifrada Aí, tá vendo? Se ele não tivesse chifra Ele não teria como me atacar Tá vendo? Tô aqui Isso aí, cara Tá dormindo de novo, João? Não, não Tô fazendo os efeitos Sonoplásticos Da sua mãe Sonoplásticos Tava resolvendo o negócio Da facu Cara, você ainda tá Você ainda tá tentando Fazer faculdade, cara Sério mesmo? Depois de tudo Que a gente falou Você ainda tem esperança Nossa Twitch otário Eu tô presente Ah, às vezes alguém saiu também Às vezes nem foi você Às vezes alguém Tipo, sei lá Caiu Nossa, é AD, mano Que coisa Tenebrosa foi esse lance De educação à distância Meu Deus do céu Tenebroso Não, cara Não para de fazer Segunda voz, João Eu tô dando Estou fazendo emoção Aqui nas frases Tomáticas, cara Com certeza Beleza Agora já foi esse safado Detalhe que agora A gente pegou o capacete Do X Aparece o que tem na tela Isso é muito legal Acho que eu vou fazer Umas revisitinhas aqui Pra pegar Os poderzinhos E é isso aí Cara Quadre que vem Eu peguei Acho que Três matérias, mano Não sei porque Eu fiz essa merda Na minha vida Acho que eu tô Tipo, no poker Tá ligado? Eu tô com pouca ficha Já tô indo pro all-in Já, tá ligado? Já tô Tipo, ah Dane-se Vamos pro tudo ou nada Tá ligado? Eu nem sei Quando começa O próximo quadrimestre, mano Ah, fevereiro Fevereiro, amém Agora a questão é Vai ser presencial Ou vai ser a distância de novo? Algumas matérias Mas as nossas Vai ser tudo a distância Que legal Detalhe que esse gelo Ele te joga Pra trás Totalmente, mano Aê, boa Já deixa A minha barra Mais que de bengala Completa tristeza Não sei quem foi O estagiário Que pensou nisso Nossa Ensina a distância Pode ser tão bom, mano Preconceito Ah, mano Achei que você Vai falar Preconceito Com Ensina a distância Não Preconceito Quanto estagiário Ai, cara Não Essas ideias boas Elas só partem De duas pessoas, cara Ou é do estagiário Ou é do chefe da empresa Não O chefe da empresa Só tem uma ideia boa Que é pagar o seu salário E nem a dele Essa ideia Não, eu fui sarcástico É, ele paga Porque ele é obrigado, né Porque por lei mesmo Se não tivesse a lei De você ter que pagar Pro trabalho A gente ainda tava Num trabalho escravo A verdade é essa Depender de chefe Pagar o honorário Do peão Esquece Ah, legal Esquece, cara Você tá ferrado O cara te paga pouco E eu falei É porque eu pago Muito imposto Mas o filho da puta Troca de Mercedes Todo ano, né Não Nem me fale, meu amigo Nem me fale Verdade é essa O cara troca de Mercedes Todo ano Mas ele paga muito No seu salário Ele gasta muito com você Porque ele paga imposto Aí se você não tivesse Carteira de trabalho Pagaria menos imposto Entendeu? Ah, é Aí a culpa é da CIT Não, não Vamos fazer um contratinho PJ Aqui pra resolver Esse problema Você vai ganhar muito mais Não vai dar pra você burro Sim Esperto é ele, né Aí se você não faz Ele manda você Porque você é do signo De Capricórnio Beleza Mais uma armadurazinha Pega É, FIAS É o Yuxia Que trabalha jogando Videogame Que ganha em dólar É mesmo? Pô louco, tio O cara nem oferece Pra nós fazer uma equipe Aí e tal Pá, não Meteu umas raids Olha só, mano Escondendo ouro E aí, Yuxia O que você me disse Sobre isso? É É Bom demais Bom demais Ai, até esqueci Qual que é o bosta Que eu tenho aqui agora Cara Ah, dá pra ir aqui Bom demais É, queria chegar Nisso aí, cara Porque aí Ainda ganha um pouco Caralho Tá dando risada Ainda ganha um pouco Aí, ó Ainda ganha um pouco Mas tá trocando De Mercedes Todo ano Filha da puta Verdade é essa Ai, ai Cara Eu não tenho nem noção De quanto ganha um streamer Seja na Twitch Seja no YouTube Não faço ideia Imagino que é por uma quantidade De conteúdo produzido Né, mano Tipo Cara Se você tem mais Eu acho, na verdade Os caras ganham muito dinheiro Com propaganda Ah, sim Pela plataforma mesmo Assim Falar que não dá pra viver É mentira Mas, assim Esse cara não fica rico, não É, também eu acho que não Victor Bandini É isso? Falei certo Olá Bem-vindo Aí, ó Novos espectadores Agora eu vou Agora eu vou pra frente Você pode até dormir, João Ele disse olá, cara Ele te disse Oi, lindo, cara Eu falei Oi, lindo Delícia Tesudo Agora sim Nossa senhora Cara Você trabalhou de teléxexo, mano? Não, não Mas é um puta negócio Mi, Samu É árabe É, pode ser Qual é os caras lá do Samu, né, mano? Ai Agora você não vai me pegar mais nessa, não Seu filho de quenga Toma Médico intervencionista Médico intervencionista O senhor é médico? Sim O senhor é intervencionista Vitor Bandini é médico intervencionista do Samufio Vai tirando Gosto de médicos Médicos ganham bem O senhor está com vaga para amor da sua vida? Olha o cara, mano Precisando que alguém financie meus prazeres de videogame aqui, cara Maluco é pai de família Respeita, caralho Desculpe Não quis ofendê-lo Mas por favor Deposita o dinheirinho pra pagar meu videogame Gente finíssima, finíssima Último dia aí do Mac Dia Feliz Eles comeu coisa de uns Acho que foi Eu comi três Big Mac, mano O cara acho que comeu uns quatro Eles estavam fazendo torneio ali de quem come mais, mano Caraca, ainda bem que o cara já é um médico intervencionista O cara já intervém É, o bom de você trabalhar no Samu é que se você O cara deixou você comer três Big Mac e não interveio Não interveio, tá vendo? É nada, cara É porque nada aconteceu, entendeu? Nada aconteceu, não pode fazer nada, né, mano? Ah, então só intervém quando a crise já está instaurada É, exatamente O cara cuida de doente Não cuida de saudil, tá ligado? Tudo bem, podemos financiar umas loucuras de game Ô louco, tio Nossa Aí vai ver, tipo, jogos mortais Só que sexuais, tá ligado? Se aperta o botão errado Vem o vibrador Vem o console, assim Tipo, toma É, seu Victor Muito obrigado aí pela sua presença, cara Mais que honrado Se você estiver no Samu, espero que você não saia na usa Ah, agora a porra da água desce Vamos que vamos Isso, certinho Foi isso que eu mandei você fazer, Zero Acho que eu estou entendendo qual que é o lance do Zero Mas ela é loiro, né, mano? Se aperta para a direita, ele vai para a esquerda, esse safado Ei No morra Nossa, mano Você não fez piada de loiro na Twitch TV, né, cara? Ah, eu fiz, cara Qual o problema? Tamo junto, meninos Tô aqui em QAP Acompanhando Muito obrigado, cara O senhor é um amor Ah Eu esqueço dessa porra Desses espinhos do caralho Eu fiz, mano Eu fiz piada com o loiro E daí? Vamos fazer piada com o gordão E aí? Ah, então você é dente por dente Olho por olho Orelha por orelha Dente por olho Olho por dente É, isso aí, cara Faz séculos que eu não faço uma piada de loiro, hein, mano Séculos Olha o Fox chorando, cara Se eu canso chorar, cara Fox nem lembro, é, mano Acho que é o que eu falei de gordo Ele se sentiu ofendido Mil desculpas aí, Fox Sai, demônio Careca Careca Ah, é Com certeza Com certeza Careca Careca sou eu que tô parecendo uma bola de cimunca Sempre foi careca, o Bodão? Sempre Na verdade, eu tinha cabelo Quando eu era criança Eu nasci cabeludo Mas eu sempre gostei de ser careca Quando caiu o cabelo Não, agora ele tá parecendo um ninho de rato Não sei se dá pra ver aqui, ó Nem aqui, ó Parece um ninho de rato Certo Agora eu estou calvo, né? É Homer Simpson É, exatamente Os boletos faz isso com a gente, né, cara? Ah, faz A não ser que você seja médico e intervencionista Exatamente Aí você ganha uns 100 mil reais por mês Porra, deve ser Pra caraca Olha, eu vou te contar Tranquilamente Tranquilamente Cada ponte de safena ali Que os caras colocam É um milhão de reais Que vale mais do que sua vida Que vale mais que barra de ouro Exatamente Ai, como a gente fala merda, mano Bora, Zero Detalhe que o Zero Ele tem grandes mamilos verdes Na frente dele, né? Ah, isso é um... Um... Um maçã inútil, velho Mas é, cara Magulho estranho Quem que pensou no design desse cara, velho? Toma Sabe quem mais tem mamilos verdes, cara? Não, cara Eu não consigo nem imaginar Quem mais tem mamilos verdes, mano Grandes mamilos verdes E o Xia? O Xia tem mamilos verdes Tem, pois... Verdade isso aí, Xia? Você tá fazendo o que, mano? Você tá tomando muito sopa de ervilha? Ai! É Detalhe que o Zero Ele é mais forte que o X na Buster Mas ele gasta o dobro de poderzinho Que história é essa, cara? O quê? De gastar o... Ninguém nunca me viu sem camisa Ah, isso é o que você pensa Ah, então Tá vendo, ó Se você tirar essa camisa Pô, a gente descobriu O cara fica com os mamilos nervosos Mamilos do Hulk Mamilos do Hulk Cara Eu tenho uma boa experiência com isso, cara Se você mostrar O rabão de cueca na live Mano, o bagulho voa, velho Voa Eu peguei 30 inscritos quase assim, ó Passinho Sem fazer força Pensa nisso, cara Talvez seja... Imagina a DreadHot, então, hein Nossa, cara Ela ganha dinheiro Shinjika Ah, tá Lembrei o que que tá faltando Puta Ah, não, não, não Tem que ir com o X aqui Não tem jeito, não É... Pra onde nós vamos agora? Vamos aqui O que é esse bagulho de DreadHot, mano? Eu tô boiando até agora Cara Depois você pesquisa Ah, entendi Mas num site bem específico Às vezes nem tão específico Hoje em dia tem vários Ah, não, é Você vai achar bem fácil É um conteúdo bem gostoso Nossa, tenho medo, cara Eu só tenho medo Só isso que eu tenho Bom, agora é o último Chefe Ah, não Né, 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 não Peraí, deixa eu dar uma Pesquisada aqui Mas eu acho que eu tenho Que ter o... É sério Não, por favor É sério Não, não é isso Não é do DreadHot Que eu vou pesquisar, não Caramba, meu, DreadHot Ao vivo Ao vivaço Tá ligado Não, cara Na verdade É a fraqueza do Vile E eu não lembro Qual que era a fraqueza do filho da puta Eu acho que era Ray Splash Mas eu não tenho certeza E se eu fizer errado Eu me fodo muito lá na frente Ah, eu acho que é Ray Splash Qualquer coisa tá salvo, foda-se Achei que ia ser mais rápido Eu acho que era Ray Splash Ou a... Cara, tem muitas gentes aqui Muitas pessoas aqui que são grandes fãs de Mega Man É sério? Vamos lá, galera Qual que é a fraqueza aí do Vile? O Alahuka sabe Solta aí, solta aí Qual a fraqueza do Vile? Aí, tá vendo? Não tô vendo ninguém comentar, tá vendo? Não, tá todo mundo pesquisando address de Hot, né, cara? Vai saber Detalhe que acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou... É Ray Splash mesmo Muito obrigado, João Cliardo Eu lembrava que era Ray Splash Tem outra Que é uma laminazinha Que eu não vou lembrar o nome Fonte time Legal que eu não consigo sair daqui O Zera é muito grande, mano Ah, se o Zera é grande Imagina o 10 Ah, mas eu peguei a manhinha Eu achava que dava pra ficar ali no... Nossa, que bosta Beleza Ah, legal Muito bom Ui, ui Ui, ui Dane-se De novo, mais uma vez Fontes Times New Roman Certo Agora imagina você Uma pobre criancinha Anos 90 Ganha aí a fita do Mega Man X3 E pra você fechar... É, exatamente Tem que ganhar junto, mano Porque quem descobriu todos os segredos desse jogo na raça Meu amigo Charlie Brown Como é que você descobria quem descobriu os segredos? Como que você se alimentava dessa informação? Você tinha duas formas basicamente dos anos 90 Ou revista E aí não era todo... Detonado, né? Não tinha detonado Não existia detonado Porque não tinha internet Entendeu? Então os caras não... Ah, mas tinha as revistas de detonado, cara Eu comprei revistas de detonado nos anos 2000 Aí tinha Aí você tinha dicas também Nossa, é incrível pensar nisso Inclusive que hoje em dia, cara Não existe mais revista de detonado E antigamente era uma coisa que eu ia na banca de jornal Comprar revista de detonado Sim Pra detonar o jogo Exatamente Hoje em dia você vai na GameFAQs lá E tem tudo lá, mano Eu tinha um primo, cara Eu tinha, não? Eu tenho, né? Ah, ainda bem Eu já ia falar Meus pêsames, cara Eu tenho um primo Que eu ficava muito bravo com ele Porque ele sempre foi muito rico, né? E tipo Ah, eu tenho acesso a informações que o povo Privilegiadas Então, o que que eu... Quando eu terminava o jogo Eu falava Detonei Detonei o jogo E essa linguagem do detonado Era porque a gente tinha acesso a essas revistas, né? Porque as revistas falavam detonado É, exatamente Detonado do jogo Só que o meu primo Esse meu primo que tinha dinheiro Ele falava zerei E aí, tipo Já era uma linguagem completamente diferente E isso me incomodava muito O fato dele falar zerar Ao invés de detonar Conflitos de classes, cara É É tipo Hoje os caras na bolsa de valores, tá ligado? Eu tenho informações privilegiadas Detalhe que eu vou morrer muito aqui de novo Será que eu tenho um sub-tanquezinho? Eu tenho um sub-tanquezinho aqui E tinha jogo que era necessário, mano Não tinha jeito Não tinha jeito Não tinha jeito É tipo Breath of Fire É um puta de um RPG longo, cara Gastei horas jogando aquela porra E... Tipo assim Era tão longo o jogo, mano Que pra você Ganhar mesmo, mano Era triste, hein, velho Pra você salvar o jogo É, você tinha que gastar muito tempo Mas os caras do Fórum lá Do... Do... Castelo da... Não, não Do... Master da Locard Os caras estavam falando Na sala do Super Nintendo Sobre isso Tipo, meu Ah, eu gastei Os caras falando Ah, eu gastei Tipo, 10 horas de jogo Mano A gente salvou o game Tipo, esse Breath of Fire Eu fechei com 60 horas de jogo O Fox... O Fox Lionheart Que tá aí ao vivasso Não me deixa mentir Que o save game De um dos camaradas nossos Lá de Final Fantasy Tactics Tinha mais de 100 horas Era coisa pra caramba, mano O próprio conceito de fórum Já era muito bizarro Sim, com certeza A detalhe é que o elevador Não tá funcionando E eu nem percebi, né Sim, mas os fóruns Eles ainda vieram primeiro, né, mano Aí só depois Que os caras pensaram em Pô, a gente mesmo Pode escrever um detonado Porque era muito normal Os caras trocar dicas, né Até porque nem todo jogo Tinha detonado A única coisa que eu tô detonando É a minha vida Todo dia eu detono ela Não, cara Tô tendo várias dicas Na verdade, mano Eu nem As coisas Antigamente eu pensava Não Eu vou fazer isso Aí eu vou conseguir isso E aí eu vou ter sucesso E aí eu vou ter grana Aí eu vou poder fazer isso Cara, hoje em dia Eu só falo Mano, eu só quero terminar O dia vivo Sabe? Às vezes nem isso Às vezes nem isso, mano Às vezes Olha A vontade é só Nossa, como eu gostaria De sumir, tá ligado? Pra não falar coisa pior É, coisa Como eu gostaria De dar uma sumidinha Assim na vida Deu só cinco minutos Só Santa Games, mano É, tinha vários Eu lembro até hoje, cara Que tinha um programa de jogo Eu não vou lembrar qual Eu tava assistindo E ele tava passando É, dica do Prince of Persia 2 Ah, esse programa aí É o programa de Thiago Leifert, cara Obrigado Sei lá, mano Que programa que era Eu sei que era velho Pra caramba, mano Vários cheats e coisas É, mano Eu acho que talvez Tenha sido esse Santa Games mesmo Viu, mano Detalhe que Prince of Persia É um puta De um jogo parado Eu acho que eu nunca Vou trazer ele aqui Porque ele é realmente Bem parado Mas ele é um game Muito legal Tipo, um dos meus favoritos Ele foi o primeiro game Que Utilizaram Captura de movimentos Sim De uma forma bem Bem precária Mas foi, né Eles tiraram Horrível Eu fico incomodado De ver o príncipe Andando É, então Pra você ver O cara pegou o irmão E fez o irmão Fazer todos os movimentos E foi tirando foto Aí ele joga foto Num editor De imagens Nem pra deixar o irmão Bonito Eu tô horrível Ah, mas você tá falando De qual versão, cara? Do computador? Sei lá, velho Eu só lembro que O príncipe da Persia É um jogo de terror psicológico É Aquele boneco horrível Qualquer coisa Você morre, mano Não, mas Vê o do Super Nintendo, mano O Super Nintendo é bem bonitinho Você acha, João Que é bom Trazer Prince of Persia Pra uma live, mano? Não sei, não Os caras já estão dormindo Aqui com o Mega Min X3 Que é mó Pula, pula Tira Pá Corre Vai Dash Dash Pula Prince of Persia é tipo Entra na posição Pula Agora vai Corre Entra na posição Pula Mano, a galera tá aqui Porque a conversa tá muito boa Tá muito gostosa Ah, se o pessoal entrasse Todo mundo lá no Discord Daria pra todo mundo conversar, mano As lives é legal Que a gente vai conversar É, eu também acho Eu também acho Conversa, discute E entra e sai Isso Ó, detalhe, galera O João tá precisando O João tá precisando De atenção Por favor Alguém dê atenção pra ele, cara Atenção de um tipo Bem específico Diz esse passagem O cara tá hiper sexualizado Aqui, mano Traz pop Pra live sim Prince of Persia Tá, pop Ah, ele quer que traga Logo o pirulito É, então Vou mostrar Os cara queria que eu mostrasse O pirulito aqui em live Mas não deu muito certo Cara, eu posso trazer, mano Eu não sei se eu Vou trazer o pirulito Vou trazer o pirulito Não sei se vai dar certo, velho Aquele jogo é bem difícil Mas podemos tentar Fica aí, então Demon's Crash Prince of Persia Aí é outro site Exatamente, mano O Adel tá fazendo live No C4, velho Lá no... É Exatamente Ah, tem espaço Tem espaço pra isso aí, cara Tem espaço Tem muito espaço pra isso Tem mercado, né? Tem, tem mercado Teve amiga minha Que recebeu proposta, cara Proposta pra tirar foto De pequezinho de pé, mano E não era pouco não, mano Era fita aí de 300, 400 pó, mano Ah, eu tiro a foto do meu pé Então, mano Eu falei a mesma coisa pra ela Mas assim, né Sabe como é que é mulher Com a própria honra, né, mano Mas deu, filho Por muito menos A gente sabe bem, mano Aí eu tiro o pequezinho do pé Tenta visualizações Você já bateu na bunda Ao vivo, cara Pera, é porque pra mim Não era uma coisa nada demais, mano Se não fosse a regra da Twitch, cara Eu apareceria de cueca aqui Por live, mano Faria muito isso Só pra ver os caras dando risada, mano Se é isso que os caras querem Os caras querem insanidade, mano Beleza É nóis mesmo Então, João A verdade é que eu preciso Na verdade Comece... Bater o bagulho de... Ai, nossa Isso dói muito, mano Virar afiliado O cara fala de bater É, exatamente Então Primeiro eu precisaria ser filiado da... Ah, mas eu entendi agora 30 views a camiseta Sim Mas eu sabia que não ia ir muito Pra além de 30, mano Os caras estão sugerindo Que você se prostitua na Twitch, velho Filho, mas trabalho é prostituição, mano Eu venho do meu corpo Minha força de trabalho, mano É total prostituição Não tem diferença nenhuma Entre um trabalhador comum E uma garota de programa, cara A diferença é... É uma ferramenta de trabalho É um paráxido Isso aqui tá indo longe demais É só a ferramenta de trabalho, mano E as condições de trabalho Que pra ela são horríveis Mas sei lá, mano 150 Então você beija 150 Eu beijo Dói demais, velho Você já apanhou de salmão na cara? Não, cara Mas dói, velho Peixe dói, mano Peixe tem escama Não é brincadeira, não Peixe tem escamas Peixe dói, mano Imagina ele congeladinho Que delícia que deve ser Se você tomar um... Uma peixada na cara, mano Mas é isso Os caras gostam do G-Cas mesmo, mano Mas é que aquele dia Eu sabia que não ia muito Mais do que 30, tá ligado? Eu já achei que... Cara, você não acreditou Nem que chegaria em 30 E eu fiz chegar, mano E foi difícil chegar Não foi fácil não, mano Não foi fácil Os caras tiveram que tirar Leite de pedra ali, mano Pra... Pra conseguir Então, mano Já pensei também assim Sei lá, vai Dez espectadores E eu tomo um banho De água gelada, tá ligado? Imagina o cara pegando a cuia Porque aquele episódio do Chaves Que ele tomou banho, tá ligado? O problema é que tem que Tomar muito cuidado, mano Porque... Aí, tipo De repente tem criança Te assistindo Por exemplo, vai Cada vida que eu morro aqui Eu bebo um shot, por exemplo Aí as crianças vai ver Lá, é legal O cara aí, ó Joga no joguinho Aí toda vez que ele morre Ele toma um shot Pronto Aí fudeu, tá ligado? Aí vão falar Que eu tô pervertendo Olha, infantiliza Chama a galera de Santander Lá pra censurar o bodão É, entendeu? Tem dessas Tem muito dessas Ah, eu tinha que vir aqui Pra começar a pegar Umas coisas, mano Senão eu não vou conseguir Fechar esse game Então tem que tomar Muito cuidado, tá ligado? Tem que fazer Acho que esse lance De desafio É legal Mas tem que ter Muito Cuidado Com o que a gente vai fazer Na internet, tá ligado? Você não sabe Quem tá do outro lado Te assistindo Desafio A cada uma Uma visualização Um inscrito Me dá um real Pra cada Pra cada Dez visualizações Eu compro Marmita Pra moradores de rua Pensou? Aí você já ajuda Aí a galera Você não tá pagando Nem suas contas Não, minhas contas Graças a Deus Eu tô pagando, cara Ai, que bom Graças a Deus Assim, tá atrasado? Tá atrasado Mas a gente paga, tá ligado? Tem uma Tem um tiro ao alvo Aqui Eu prendo as contas No tiro ao alvo E eu jogo uma faca A conta que pegar É aquela que eu vou pagar Naquele mês, tá ligado? Mas tá indo Não dá pra reclamar, não Então, mano Mas eu acho que Não depende tanto da hora, não Porque Ai, aqui eu já vim, mano O que tava faltando, então? Que caralho Tô igual no Mega Man X2, mano Eu não tô nem sabendo Pra onde eu tô indo Então, mas É que tá Tem muita criança Que nessa hora Ainda tá acordado, mano Hoje em dia não é Falta de pau O lado dos pais Tô brincando Criançada Tô brincando Criançada E foi isso Ah, eu não sei não, mano João Tem muita criança Que tá acordadíssima, mano Na maioria Ó, a maioria das crianças Que eu conheço Tá tudo acordado Essa hora Já foi o tempo Já foi o tempo Já que Que tinha isso Tá ligado Ah, os moleques Vai oito horas Tá todo mundo na cama E outra Não é nem só isso O vídeo fica gravado Tá ligado Se o vídeo fica gravado Alguma hora Alguém vai ver Tá ligado Então eu tenho Eu tenho Esse tempo atrás Eu tive Ah, não Acho que dá pra Dá pra ir aqui, sim Eu tive muito Desse negócio Meio que um choque De consciência Nesse sentido Tá ligado Eu tomo até cuidado Tipo Coisas que estão Aqui atrás de mim Entendeu É Eu quero esse Vai, caralho Então Não dá, mano Tem que tomar cuidado Não tem jeito É É simples assim Não dá pra fazer Tudo que a gente quer Na internet Porque A verdade é o seguinte Aqui eu vou Dar uma de filósofo Aqui Mas a verdade É essa mesmo Não, é sério Tipo assim, ó O que a gente Quando Quando a televisão Começou A gente teve Problemas Com esse tipo De coisa Com determinados Tipos de programação E tal E aí a TV Foi ficando Cada vez mais estrita Então, por exemplo Teve proibição De mostrar Brinquedo De mostrar Propaganda de cigarro Propaganda de álcool E tudo mais A internet A internet Não tinha Essa proibição Justamente Porque ela não Tinha passado Por essas coisas Entendeu Só que agora Com Depois de Alguns anos Que o YouTube Tá aí no ar E outras plataformas Isso tem mudado Entendeu E pode ver Que as regras Que estão sendo colocadas Muitas vezes São as mesmas regras Que a televisão Já tinha Justamente Porque dava bosta Entendeu Então, por exemplo Ah, não pode fazer Propaganda de álcool Na Na televisão Mas, pô Aí se você previne Que o Joãozinho Começa a beber Com 10 anos de idade Muito melhor Entendeu Ah, não tem Propaganda de cigarro Mesma coisa Entendeu Tá certo Não é todo mundo Mas, meu Se tem um mínimo De diminuição Cara, pra mim Eu acho que já basta Tá ligado Então Eu tô pensando Em algumas coisas Nesse sentido Mas Ah, eu acho que Eu devia ter ido Lá pra cima Mas vai ser bem Eu quero Eu quero ter Responsabilidade Nesse sentido Cara, quando começar A liberar inscritos Você começa a dar Um sorteio Tipo Quantidade de inscritos Tal A gente só tem Um barulho É, daria pra fazer Também Alguma coisa Nesse sentido No Discord Porque aí você tem Um pouco mais De controle De quem tá entrando Ah, mas Ah, mas Tem muito site Essas coisas Que você consegue fazer E aí o cara Tem que se inscrever E se o cara Ganhar e não tiver Inscrito Você puxa Seus inscritos É E aí se o cara Ganhou e não tá Inscrito Você não conta Isso Sim Entendi Uma coisa Que eu achei Também que Seria bom E aí eu até Queria recomendações De vocês Igual O Mãozinho Que Recomendou 20X Foi uma ótima Adição Porque ele roda Lisinho No meu PC Não multiplayer Mas pelo menos Roda Já é diferente Do Isaac Que eu queria jogar E não deu Talvez o Isaac Da Steam Funcione melhor As vezes é a Steam Que tá otimizada Sei lá Mas Jogos de terror Porque eu sou muito Cagão Ah tem É Jogos de terror Eu sou extremamente Cagão mano Não sei se vocês Não estão ligados Como eu sou cagão E eu vou tomar Susto o tempo todo Com certeza Não tenho dúvidas Porque se vocês Querem ver Eu me ferrando Mesmo Aí cara É isso aí Então se estiverem Jogos de terror Sejam Levinhos Aí pra rodar Deixem Dicas aí Que vai ser Muito bom De repente Eu me empolgo Ai É Esquece De dar dash Mesmo Seu Puto E eu sinto Que eu vou Me arrepender Muito De ter falado Isso Dos jogos De terror Sabe Algum Mãozinho Leve É difícil Hã? Um grafo Leve Que não requeira Muito desempenho É difícil Eu acho que não Sabe por quê? É Por exemplo Tem Slenderman Slenderman Se eu não me engano Acho que ela deve ser Até facinho De rodar Tem Jogo de RPG Maker Cara Tem uns jogos De RPG Maker Que é bem Dá Tem bastante Joguinho de terror E é uma coisa Que roda de boa Em qualquer computador Tem um jogo Cara Que eu queria Que você Jogue Cara Às vezes Eu não lembro O nome Tô procurando Tô vendo Você tá meio Distante do microfone Tô nada Tô falando baixo Mesmo Ah tá E D Eu até tinha Baixado um aqui Mano Não lembro o nome Não lembro É Realmente Não vou lembrar o nome É Papa Alguma coisa Papa É É Papa De papai É de um É de RPG Maker É um cientista Que ele fazia Experimentos Com pessoas E tal Uns bagunho Meio Científico Amaldiçoado Uma coisa assim Eu sei que Por exemplo De Super Nintendo Tem Clock Tower Mas tipo É impossível Jogar aquele jogo Sem detonado Também E aí É outro problema Porque aí Se você tem detonado Você não tem Susto O nome do jogo O nome do jogo É Moirai M O I R A I Não é mais fácil Você digitar no chat O seu infeliz Pra deixar gravado No vídeo E aí depois que se eu precisar Eu procuro dentro da live O seu animal O cara É um animal O cara é um animal O cara é um animal Eu tinha um outro No whatsapp Por favor Mais fácil O cara tá soletrando Você não tá vendo Que eu tô com as mãos Ocupada não Porra Era aqui Você vai ter que Encontrar esse jogo Nas águas De centina Por que cara? Porque ele não existe mais Ah ele não existe mais? Pra Adquirir de formas fáceis Não Ah então beleza Mas se não tem pra comprar Então não é Ladino dos mares Tem Tem sim Mas É Mas é que Você vai ter que Vai ter que encontrar ele Nas águas Da vida Pois não eles acham isso aí Não tem problema não Ahn Não É aqui agora Sete espectadores Alguém saiu Alguém foi naná Foi de base Muito obrigado Se vocês estão assistindo Eu aí Até agora Já foram Três horas de live Já percebi que eu não consigo Fazer live curta Né mano Eu vejo os caras Eles entrando assim Ah vamos fazer duas horinhas De live Pá Não Eu acho que eu não consigo Fazer isso mano Eu começo a jogar Me empolgo Ah esse jogo já era Não tem mais Moirai Por que não tem mais? Desativaram Desativaram o servidor Do jogo Ah ele tinha que entrar No servidor Não dá pra jogar Um single player Não? Cara não é isso Mas Dê um vídeo depois Eu não vou estragar A surpresa do jogo Demorou Vou ver sim Ah e se tiver A mínima chance De jogar A gente joga Cara Não tem Não tem Ó Dá pra jogar joguinho Até de MS-DOS No computador Você não tá ligado Quando você ver o vídeo Você vai entender Por que que não dá Eu tenho até medo mano É terror? Não Eu imagino que é terror Eu pedi terror Eu só espero Que não seja Tipo aquelas coisas De Não é psicológico Detalhe que eu vou acabar Com a minha sanidade mental Porque assim Eu tenho muito problema Com bagulho de terror A minha cabeça É muito engraçada Eu fico repetindo Coisas na minha cabeça Principalmente música Então por exemplo Prince of Persia Eu tinha muito medo Porque as músicas A música de morte Dele ficava tocando Na minha cabeça Toda hora Quando eu ia dormir Ah é aquela música De morte Que é assim Pera aí Não mas hoje em dia Não É É isso Tô zoando Vou dar essa música Do guys Eu sei caralho Não era nem uma música Era mais um efeito sonoro Que tocava rapidinho Ali Mas meu Outro jogo Ah tipo Efeito sonoro da linha 4 amarela É exatamente Senhores passageiros Favor embarcar Pelo lado esquerdo Do trem Exatamente Cara Exatamente Eu acho muito engraçado Que hoje em dia Depois da Copa do Mundo E Olimpíadas E tudo mais Que agora Toda linha de metrô Tem bagulho em inglês É engraçado demais Access to Line Or Yellow É muito engraçado Muito engraçado Que não faz o menor sentido É Duvido que tem um gringo ali Não tem Não tem Não tem Apesar de que Hoje em dia Passa muito gringo Para tudo que é lado Tipo assim Acho que eles estavam Esperando que fosse Muito mais Por causa da Copa do Mundo E tudo Mas Também não custa nada Botar o áudio Para rodar em português E em inglês Não Não custa Tá certo Que eu Eu esperaria Que assim Se você vai Para o país Do cara Que pelo menos Você soubesse Alguma coisa Do idioma Do cara Mas tudo bem Mas tem umas coisas Meio bizarras Sabia que Por exemplo O americano Eles não gostam De ver Filme legendado Não existe Isso lá Se o filme Não está em inglês Os caras Nem Nem Perdem o tempo Tá ligado Isso é coisa De BR Dublado Então Vixi Ai Menos um Menos um Menos um Tá acabando Tá acabando Detalhe que Eu vou ganhar Uma bela De uma bolha Meu dedo Aqui Tem uma Querida Já Mas não é De trabalhar Bem que você Queria ganhar Uma bolha Também De pegar No cabo Da enxada Ai Ai Terminar De pegar Os bagulhos Aqui Essa música É muito legal Cara Depois Se você Tiver Tempo Mano Ah Não Tem que matar O outro Boss Para depois Voltar Inferno Que tem Um negócio Aqui No 3 Que tinha No 1 Era o negócio De mudar A tela Então Conforme você Vai matando Os boss As telas Vai mudando Os inimigos Vão mudando Também Então tem que Matar esse Filho da mãe Aqui primeiro Para depois Matar o outro Para pegar Os equipamentos Que estão Na outra tela Que basicamente Aquela tela Que a gente Estava jogando Era um aeroporto Que distribui Mantimentos Equipamentos E aí No caso Vem O bagulho A carga Que está lá São as caixas Que eu preciso Passar por elas Viriam para cá Então depois Que o boss Morre As caixas Já estão aqui É basicamente Isso O que você Ia falar Gancho Desculpa Te cortei Depois que você Pega uma armadura Para o zero Ele também Fica para o x Ou não Pega Nesse jogo Nessa hack Fica No original Você tem que Trocar para o x Para o x pegar E uma vez Que você trocou Para o x Você não pode Voltar para o zero Naquela tela É uma bosta Na verdade é essa É uma merda Esse jogo Na verdade O Keiji Nafune Ele programou Ele queria Na verdade Que a série X Ela fosse protagonizada Pelo zero Na verdade E não pelo x Só que ele ficou Com medo Do público Achar ruim Tá ligado Que trocou O protagonista Da série Então ele deixou O x E colocou o zero Como um Um personagem Secundário Assim né E aí ele foi Meio que testando O A receptibilidade Dos jogadores Para o personagem Aí ele percebeu Que tipo Ah nossa Todo mundo adora O zero Zero isso Zero aquilo Zero é foda Zero não sei o que E ele foi Meio que Construindo né A imagem do personagem Aí no No 3 Ele decidiu Finalmente A equipe Finalmente Decidiu Colocar o O personagem No game Só que assim Ele não é um Personagem Jogável Ele é jogável Mas ele é Selecionável Por assim dizer Então você pode Selecionar ele A qualquer momento Na partida Uma única vez Para te dar uma mãozinha Caso você esteja morrendo Se você estiver Num nível difícil E aí ele Originalmente Ele não pega Nenhuma armadura Nem upgrade Ele já tem a barra No máximo De vida Ele não pega nada Então toda vez Que você encontrar Qualquer coisa no jogo Você tem que trocar Para o X Para poder pegar É uma merda Sacou Essa rola Conserta isso Deixa você jogar De fato Com o cara Coisa que não Seria possível Sai fora Demora muito tempo Subir pelo outro lado E aí o Zero Ele vai se tornar Na verdade Um personagem Jogável Estrito senso Com uma campanha Meio que própria Por assim dizer No X4 Aí sim Aí você pode jogar Com ele Hã? Quantos Megamans Tem, cara? De X Oito Atualmente Oito São Tem os Megamans Que não são X É Tem os Megamans clássicos Que eles chamam de clássicos O Megamans Sem X Que é 100 anos antes Aquela abertura Do 20XX Que você vê O prédio subindo Tudo E aí você vê A menininha lá em cima Junto com o outro Carinha lá Aquilo ali É a abertura Do Megamans 1 Coloca no YouTube Aí A abertura Megamans 1 Você vai ver É a mesma coisa É o Cara Como que o 20XX Não ganhou um processo Nessa Por causa que Ele copiou Mas não fez igual É aquela coisa Copia Copia Mas não faz igual Tanto é que Tudo é referência Naquele jogo O ano O nome do jogo É o ano Que se passa A história de Megamans O protagonista É uma mulher Mas assim Anda Pula Dá dash Ele só não tem O cachorro Que é o Rush Tem o vermelhinho Que é o camarada Que é o Protoman Do Megamans Tem o gatinho Lá que eu comprei Que Que te dá As caixinhas Que é o bird Do Megamans Ele copiou Basicamente tudo E fez um roguelike Então de Megamans Tem 11 Megamans Clássicos 6 pro NES O 7 E o Megamans Forte Pro Super Nintendo Mega Man 8 Pra Playstation 1 Eu acho Que o 9 O 10 E o Não Pera aí Eu acho que o 9 É de Nintendo Wii Se eu não tô enganado E o 10 Ah Eu não vou lembrar Se o 10 É de Wii Ou é de Switch Mas enfim Vai até o 11 O 11 é de Switch Certeza Tem pra Switch E aí você O 10 é de Xbox O 10 é de Xbox Tem Xbox Xbox X É Xbox X Contraditório Só terminar de pegar as coisas aqui Aí vamos pra Fortaleza Aí é só com o X Jogar com o Zero Naquela Fortaleza É suicídio Porque o Zero Ele é mais forte Mas A defesa do X Faz muita diferença Nos desafios finais Será que eu posso Passar? Muito obrigado Ninguém riu ainda A piada Do Xbox X É que aquela coisa Você ainda tá tentando Fazer piada Eu já desisti Já desisti De tentar aprender A fazer piada Agora o X Ele lança Basicamente 3 pra cada geração O X1, 2 e 3 É pra Super Nintendo O 4, 5 e o 6 Pra Playstation 1 O 7 E o 8 É pra Playstation 2 E foi uma verdadeira catástrofe O Mega Man X7 É É um horror É É É um completo horror Aquele jogo Mas por que? Porque ele é ruim Em todos os sentidos Ele tem fases ruins Gráficos ruins Pro Playstation 2 Que tem God of War DHS de passagem Devil May Cry Que também não é O A Concur Dos gráficos Mas Mas é Devil May Cry É Devil May Cry E os caras conseguiram Fazer um jogo Bugado Com a câmera ruim Com gráfico ruim Mano É É um show de horrores Nunca joguem Mega Man X7 E os caras ainda Acabaram de Traumatizar mais gente Porque eles lançaram Na Steam A Legacy Collection É E aí tem Mega Man X7 Lá pra você jogar Que é Puta que pariu Mano É sério É muito ruim O 8 Algumas pessoas dizem Que é melhor Mas assim Eu não consegui Me acostumar Com os controles Do Mega Man X8 Vamos ver aqui no Google Mega Man Quem gosta Quem joga Mega Man X8 Bem assim Que se acostumou Com os controles Fala que é muito bom Eu Não consigo jogar Aquilo não É muito torto Agora eu não tô lembrando Onde que tá O último dos corações Mano Acho que tá aqui em cima Ah isso não Beleza Tamo com todos os chips Todas as energias Todos os sub-tanks Agora é só Correr pro braço Oito Marcou oito Quatro chips Tô com quatro chips Tô com quatro chips Nossa Ele é todo 3D Visualizado O X7 É Só que ele não é um 3D Bem feito Tem um vídeo de análise Do Master Alucard Não fazendo propaganda Mas já fazendo O cara é bom mesmo Vale a pena ver Porque ele explica Várias das partes técnicas Do jogo Que na verdade Isso daí não é um 3D É um 2D Que eles pegaram As sprites E torceram Por assim dizer Então é bem mal feito Bem mal feito Bem ruim É tão ruim Cara Que tipo Dá pra você ver Nos sites aí O número de vendas Dos jogos E o X7 Arrebentou Com o número de vendas Do X8 Ele vendeu bem pouco E ainda ferrou O sucessor dele Perto de outros títulos Aí né Na verdade Eu acho assim Bem estranho Alguns números Hoje em dia Pensando que Donkey Kong 1 Vendeu 9 milhões De cópias É coisa pra um caramba 9 milhões de cópias É um 3D Meio estranho É então João É exatamente isso Na verdade Eles pegaram 2D E aí eles Torceram a imagem É tipo assim Se você tem Photoshop Na sua casa No seu PC Pega uma imagem 2D E muda O ângulo dela De assim E torce ela Pra ela ficar De assim É isso que eles fizeram Eles pegaram Eles pegaram Uma imagem 2D Com uma projeção Com eixo Z De profundidade E giraram a imagem Aí ficou esse 3D cagado Que não era pra ser cagado Desse jeito Não era mesmo Mas Não é isso que é o 3D Não Não Na verdade Você não torce Uma imagem Pra ela ganhar Um eixo Você Você cria Um eixo É muito diferente É aqui Agora eu vou virar Cavaleiro de Atena Agora hein Ah Não tem Cadê a porra Da armadura Não tem Eba Eu acho O segredo Como que você acha Essa merda É eu já sabia Que tava aqui Ah eu acho Que eu tenho que vir aqui Com a vida cheia Só falta Deixa eu ver Se eu acho Alguma coisa Pra recarregar Minha vida Na direita Será Mano Na verdade Eu tenho que usar O tirozinho De gelo Que aí O drop de vida É 100% Ou deveria ser Olha lá Ah legal Legal Agora não atira Muito obrigado Olha lá Só que aí Eu né Nossa Eu recarrego Um e O bicho não vai parar De atirar não Caralho Olha Recarrega um Perde três É perco dez Tá ligado Ah que legal Aê Morres Eu vou subir tanque Pra carregar a vida E pronto Ah esse aqui Não saiu É que esse Esse bichinho É meio troll Né mano Aê Uh Deixa eu ver Se era isso Mano Não tá aqui E agora Zé E agora Eu peguei Todos os bagulhos Mas não tá aqui Que legal Nossa Vai ser um show De horrores Isso aqui Detalhe que eu matei Todo mundo Que eu tinha que matar Fiz tudo Que eu tinha que fazer Né Ô Rafa Você tá vivo Aí cara Não Já se foi Rafa falou Já chegou O disco voador Não Já se foi Aí ó O boss Tá certo É esse boss Mesmo Que era pra enfrentar Agora O que que aconteceu Não faço Caramba De ideia Ué Ah legal Tem que atirar Na cabeça Do infeliz Detalhe que essa Porra Dá um dano Do caramba Né Deixa eu ver O que que mata Essa pinóia Não é legal Isso aqui Não mata Se eu acertar Pelo menos Né De repente Assim Né Não Não é ele Race Flasher Ah não De buster Mesmo Que se ganha Ó o Tower Store ali Atirando em mim Mano É Caramba Será que isso aqui Dropa O boss Aí Pra que nada Eu que vacilei Ele é bem mais fácil Do que o outro Podia tá aqui Isso sim Agora a mãe chora Agora o filho chora No banho A mãe não vê É ácido É ácido Ó o Tower Store caindo ali Derrete Tá vendo Não sei se essa fase Do boss Ele droparia bloco Mas se droparia Blast É RNG Pra mim Viu mano Ah eu bloco Só porque eu falei Ah não vou morrer Mas não vou morrer Mesmo Ah você tá de brinques Sai demônio Caraca O cara se agarrou Três Tomei Três Agarrão Velho Vai se fuder Do mesmo jeito É replay Mano Ah Meu Deus Por isso que eu falo Que eu não gosto De chefe Que defende Mano Que tipo Você pode bater aqui Mas você não pode bater lá Vou gastar mesmo Essa porra Desse sub-tank Quero que se foda Faltou uma vida É eu sei Faltou uma vida Mas era Era o azar Da minha vida Entendeu Eu ia tomar Uma bingolada Ali e ia morrer Acalmou aqui Caralho Tava pegando fogo Aí Chama o bombeiro Pior que não tem Lugar pra Recarregar Sub-tank Isso que é foda Também Ainda bem Que esse jogo Salva Engraçadíssimo Isso aqui Era pra ter O bagulho ali Da armadura Pra pegar Com o X Mas não Vai não Ué Caralho O bicho tem duas fases Tá porra Você achou Que tinha acabado O jogo Não O bicho aqui Ele tem duas fases Ele explode E tem outra fase Que louco Eu tomou um dano Fodido Sim Na verdade Nessa hora aqui Eu já devia estar Com redução De 75% De dano Eu só tô Com redução De 50% Como eu não Peguei a armadura De ouro lá Que eu não sei Que aconteceu Que aquela bosta Não tá lá Eu acho que o cara Deve ter tirado Não é possível Que deveria estar lá Eu fiz todos os requisitos Certinho Pra ela tá lá Então Eu vou ter que pegar O chip Da armadura Que eu nem sei Qual que é Então é melhor Ir na raça Ah é Legal Esqueci Que essa Armadura Quer que ia ter água Nessa parte Quantas pessoas Online Pra mostrar O pandeirinho Hoje 30 cara 30 Me arruma 30 Eu mostro O rabo Mas hoje Acho que Hoje vocês Não conseguem Não Ah e aqui Eu tinha que ter Entrado com zero Ah foda-se 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 Não quero Não quero Não quero Pra tentar Pegar o sabre dele Mas se não Deu certo Lá Não vai Dar certo Aqui Não Sai demônio Caralho O bicho Me pegou Ali Ó Me chupou Preferia ter ido Ver assistir Um filme Do Pelé Cara Ainda dá Tempo Mano Ainda Dá Tempo Ah Agora Eu tô Armado E parapetado Que isso O bicho Nem esticou O braço Pra tirar Água Água Eu posso Trocar Para o zero Posso Eu ainda Posso Trocar Para o zero Então É lá É lá Em cima Que nós Vamos Trocar Então Perna Na terra Ah Viu O cara O povo Nem animou Para mostrar O rabo Hoje Não é assim Que funciona Cara Só funciona Uma vez Na verdade Isso é isso Só funciona Uma vez Sim Você já viu Esse momento Que agora Tá gravado Tá ligado Ah Legal Eu vou Entrar Ele troca Não Não troca Não Haha Detalhe Que ele Ele vai Sugando Ele vai Sugando Esses Negócios Parece Umas Tintas Ele vai Mudando De cor Conceito Do boss Muito Legal Aí Já era Aí ele Cai em cima Do zero Bom Se eu Pegar Pelo menos O sabre De luz Do zero Já ajuda Aí eu Só precisava Do chip De defesa Aí dá Para salvar Trunks Aí na verdade O que aconteceu É que O zero Do teu Control Chefe E o Bagulho Caiu No Vai Mano Passa O bagulho Vai Por que Que não Tá indo Ah Legal Controle Para onde Funcionar De novo Maravilha Adoro Como eu Gosto Disso Vai Super Nintendo Emulador Morreu Aí De volta E aí É a primeira Vez Na franquia Que o zero Passa para o x O sabre De luz Dele Eu dei load Game Né Não Eu não salvei Eu não dei save State Não Nossa senhora Que susto Velho Qual Local Meu Deus Do céu Food Ship Body Parts Tá mano Mas que fase Que tá Essa porcaria Ah legal Ele não fala Que arma Que tá Ah não Food Parts Arma Parts Body Body Parts Head Parts Food Ship Army Ship Body Ship Nossa Nem lembro Onde que tá Isso aqui Beleza Ah controle Sério Mano Sério 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 Mano Caralho Mano Vocês me desculpem Aí Mas Não sei O que acontece Que tem hora Que ele começa A parar Mano Acho que até O controle Tá pedindo Arrego Já Travou Sério Cara Não vai Não vai Dito Nenhum Então Boa noite Galera Você Fique aí Fio Pode Ficar aí Que legal Muito Bono Desliguei Liguei De novo Vamos ver Aê Agora eu posso Fazer isso aqui Que legalzinho Ó Um Dois E Tome Sabre Isso Tira uma Vida É Isso Uhul Acabou Que deu Certo Vai Dropa Vida Nossa Dropou Malvidão Aê Boa time Foi pelo menos Metade Agora Ter paciência Paciência Que esses bichos Sobem a 2 por hora Mesmo Toma Esse sabre Do x Do zero É muito apelão Ai Que legal Parabéns Parabéns Seu monte De Estrume É É o vilão Desse jogo É o sigma Por que O vilão De todo Mega Man Tirando o x8 É o sigma Quer dizer Do x Eu to falando Mega Man clássico É o willy Mas é O conceito é o mesmo Oh delice Ah legal Vai acontecer Vai acontecer Muita coisa Com esse tiro É tipo Na verdade O Mega Man X Os vilões É tipo A minha vida Porque durante Esses 20 anos O vilão O tempo inteiro Foi eu mesmo Pode crer Sou meu pior inimigo Estou esperando O João falar Por que Que ele Perguntou Se o vilão Do jogo Não é o sigma Ah Mas aí É o plot twist Né Porque No Mega Man X1 Antes do Do Mega Man X1 Né O sigma Ele era Um Maverick Hunter Ele era Do time dos mocinhos No 2 É Qual que era a história Do 2 Né Ah no 2 Ele volta Né Foda-se É ele Dá as caras Pra bater Mas no 3 Ele Prefere uma abordagem Mais Discreta É que eu Na verdade Eu não Explorei a lore Do jogo Né Eu só fui jogar Mas Ah O que aconteceu Meu Deus do céu Ele atirou no P É Depois de todo A guerra de Dabel Né Que é a cidade Do Mega Man X1 O Mega Man X2 Que acontece 6 meses Depois da queda Do Sigma E tudo mais Um cientista Aparece Se chama Doutor Doppler E ele cria Um antivírus Porque o Sigma Na verdade Ele não é só Um Uma Um Repload Na verdade Né Acho que o certo Seria Repload Ele não é só Um Repload Ele é Uma Um vírus Né Uma entidade Por assim dizer E aí Esse vírus Ele Os Hunters Descobrem Que ele Contamina Os Mavericks Fazendo com que Eles fiquem Hostis Nossa E aí É por isso Que É O Doppler Ele cria Esse antivírus Aí né E aí Os Mavericks Hã? Dá muito dano Esse negocinho Azul do Bosco Dá Só que O meu sabre Também dá Então Fica essas por essas E aí O que acontece O Doppler Ele cria Esse antivírus E recupera Vários Mavericks Que tinham sido Infectados E aí Ele pega Esses caras E põe eles Pra trabalhar E cria Uma cidade Utópica Onde Humanos Coexistem Com Reploads Só que Na verdade Tudo é a porra Do plano Do Sigma Na verdade Eles nunca Deixaram De estarem Contaminados O Sigma Só tava Controlando Eles E fazendo Com que eles Fossem Bonzinhos E é por isso Que é o D Que todo mundo A força tática Lá do Inteligência Dos Hunter Tá achando Que na verdade Quem tá por trás É o Doppler Mas não é É o Sigma Pra variar De novo Ele só Utilizou O cara É engraçado Que no X8 Quem é usado É o Sigma O Lumia Que é o Vilão Da história Ele usa o Sigma Pra Alcançar Os propósitos Dele E é muito Engraçado Isso Porque na Franquinha inteira É o Sigma Que usa os outros E bem no último Justamente no último Ele quer o Usado Pra Pra que o vilão Consiga os seus Designos Maldosos Ai eu errei Legal Fominha Cara Fominha Quem Eu Por que Ah você tá com fominha Fominha Cara Também mano Um hamburgão Agora caia bem Hamburgão Nossa Aquele jogo É torto Meu Deus Meu amigo Que jogo torto O desenvolvedor Ele não gosta Do que fala Em modo mineirinho Ele fica bravo Ele fala Que o trabalho dele É incrível E a gente Que não entendeu O trabalho dele Não Beleza Se o cara Falar pra mim Eu quis fazer ele Desse jeito Exatamente desse jeito Ele queria que fosse Um God of War Parabéns Pra ele o mineirinho É um God of War E o engraçado É que tem muita É Os gringos Gostam muito Do mineirinho Acredita Acredite se quiser Sim Tem muito Runner Speedrunner Que joga mineirinho Tem muito speedrunner De mineirinho E a maior parte Deles Não é brasileiro É É gringo Caralho Caralho Que informação Sim É muito interessante Isso cara Porque Os caras adoram Não que eles Acham Eles não acham O jogo foda Não é isso Pra esse público De speedrunner É funcionar É então Porque ele é um jogo Extremamente quebrado Tá ligado Então como ele é um jogo Extremamente quebrado Dá pra você Fazer speedrun dele Muito bem E muito bem mesmo Dá pra você fazer Coisas assim Incríveis Naquele jogo Porque ele é muito 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 mal feito É sério Ele é muito mal feito Hamborgão Hamborgão Pimentinha É Pimentinha E os caras Fazem até cosplay Se você quer saber Ai cara Sério É um povo incrível Os Hã Pimentinha Eu tô ouvindo a live Atrasada E aí você falou Pimentinha de novo Eu não me aguentei Cara Pimentinha é foda Pimentinha é foda E os caras Faz cosplay De mineiro Brasileiro É um povo Foda Não A gente é o melhor Povo do mundo Na minha opinião A gente só Não dominou o mundo Porque os caras Não deixam Se os caras Deixassem Mas dominavam O mundo Sem sombra De dúvida Não tenho Nenhum Pingo De dúvida Nisso Imagina o brasileiro Dominando o mundo Com mineirinho Sim Mano Só com meme A gente já domina O mundo É O Brasil realmente É o maior produtor De memes É então Se a gente for ver Tipo Ah Os caras tem o melhor Exército Não mano Mas o nosso negócio É sabotagem É Os caras Inteligência Os caras Sabotam tudo 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 Eu por exemplo Saboto minha vida Todo dia Então Tá vendo A gente já nasce Sabotando as coisas Cadê Esse sapo Curru aí Vou fazer Umas pernas De ram Pode deixar Comigo Tenho trauma Com sapos Mano Goof Troop Ah tá Já viu Meu vídeo Pistolando No meu canal Ah sim Nossa cara Sapo Filha da puta Mano Ele aparecia Toda hora Mano Nos pior lugar Sim Aí você Fechou Ah mano Depois que eu vi O cara Como que Como que o cara O primeiro lugar Faz speedrun Daquele jogo Eu falei Meu amigo Não é fácil O jogo É muita RNG Mano Muita RNG É absurdo Ele lança Um D100 Pra cada coisa Que ele faz No jogo Ah vou mexer Esse personagem É tudo sorte É tudo sorte Tudo sorte Aí o que o cara Faz basicamente É manipular O RNG Pra que ele consiga O melhor tempo Possível Os boss Assim Ele sabe Exato Tipo Tem o primeiro Chefe Do Goof Troop Tem um É um boss Que é tipo Aquele É Aquele bonequinho Aquele brinquedinho De parque de diversão Da topeira Tá ligado Que a topeira Aparece E você tem que Bater o martelo É mais ou menos isso Então o pirata Ele aparece Taca barril Taca bomba Não taca porra nenhuma E ele manipula Pra você ter ideia Da manipulação De RNG Que ele faz Ele sabe exatamente Onde os oito piratas Vão aparecer Em qual ordem Caraca Mas não é sorte Tipo Sim Mas aí é que tá Ele encontrou Uma forma de manipular E criar uma rota De Pra você Pra fechar o jogo Então tipo assim Ah eu vou levantar Esse vaso Agora Porque Ele vai Vai setar O RNG Do jogo Em Tal coisa E aí eu Aí na próxima tela O que vai acontecer É que Ao invés do pirata Vim na direita Ele vai vir na esquerda Esse é o trampo dele Não É um trabalho De uma vida Eu imagino É exatamente É a vida do cara Quando o cara morrer Ele vai falar Eu fui O número um No Speed One De Globetrotes Sabe Caralho Essa foi a vida Do cara E ele até ensina Se você quer saber E é difícil aprender Não é só ver o cara Fazendo uma vez E repetindo Não Não porque ele faz Um timing Assim Preciso Tem um vaso Que você levanta Logo na primeira fase Acho que na terceira tela Porque Você tem que matar Uma abelha A abelha Cada vez que a abelha Mexe Para algum lado O RNG Fica Absurdamente louco E aí E aí Ele mata Essa abelha Vai para o outro lado Pega o item Que ele precisa E volta E aí quando ele volta Ele mata a abelha de novo Levanta um vaso E tem que ter Uma fruta Lá embaixo Desse vaso Aí se ele fizer isso Ele já seta As próximas duas telas Já Só que tem o tempo Certinho Se você demorar Um pouquinho a mais Já não é a banana Que aparece É a cereja Sei lá E aí você já Perdeu o bagulho Reset a run Começa do zero É É um troço absurdo Cara Verdade é É É um troço absurdo Qual o prazer Cara Qual o prazer Ah o prazer É você acabar o jogo Em sei lá Mano Menos de 20 minutos E aí agora Ele é o primeiro do mundo Ninguém consegue bater Desgraçado Na verdade É só ele mesmo Que consegue Que tá conseguindo Bater o próprio tempo É Ele ensina Tem o vídeo lá São quatro horas De ele explicando Como faz Acho que ninguém consegue Fazer igual 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 Cem por cento Ele ensina muito mal Não mano Pior que ele ensina Com detalhe mano Certinho Certinho É que o barato É É Trash mesmo Mano Como você sabe Quem é o número um De speedrun De conflito Tá ligado Ah tem um site Pra isso né Que é o No caso Atualmente É o speedrun.com Mas como você foi procurar Tipo Da onde veio Esse seu interesse Entrevista aqui Entrevista De speedrun Na verdade Na verdade Acho que a primeira vez Que eu vi uma questão De speedrun Foi o Furious É um speedrun De Super Mario World Que ele ganhou O Guinness Book Duas vezes Por ser o primeiro Duas vezes não Acho que foi uma vez Só que ele ganhou Mas ele ganhou Ele fecha Mario World Fazendo uma única fase Em menos de um minuto Acho que é Ah esse bug é um clássico Então Ele foi o cara Que fez isso daí Aí eu Aí eu Caiu a minha ficha Pro mundo do speedrun Tá ligado Nossa Existe isso Tipo Como se fosse um esporte Os cara Tentando bater O tempo do jogo E tal Não sei o que Aí eu comecei A assistir Vários caras Oats and Goals Que é o Quinto colocado No Super Metroid Aí eu descobri A GDQ Na verdade Que é o Games Done Quick É um evento De caridade Que os caras fazem Pra arrecadar dinheiro Aí pra Algumas instituições Tipo Cruz Vermelha Médicos Sem Fronteiras Enfim Vários Aí Eles Revertem Todo Inferno De Boswell Eles Revertem Todo Todo Dinheiro Pra Caridade Que é muito Legal E aí Eu descobri Esses caras Aí depois Foi a Brat Depois de assistir Muito tempo Que é os Brasilians Against Time E o camarada Meu Queria muito Que em vez de fosse Brat Fosse BCT Porque ele acha Que seria O melhor Marketing Seria 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 um Ótimo Ótimo Seria Um Ótimo Marketing E aí Eu fui vendo Cada vez mais Speedruns Speedrun de Goof Troops Speedrun de Super Metroid Speedrun de Tem de tudo Cara De mineirinho Tem speedrun De tudo De tudo De tudo Que você puder Imaginar Ah Na cama Como assim Na cama Esse aí Eu sou Melhor Tempo Ah tá Entendi É O Fox Falou ali Também Esse cara É bom Então Tem vários Cara Na verdade As speedruns Super Metroid São um espetáculo A parte Cara É muito bonito De ver Mesmo que você Não manje O que o cara Tá fazendo É visualmente Bonito De assistir Diga-se De passagem Também Tem um Brasileiro Que é Um dos melhores Acho que é O melhor Speedrun De Super Metroid Ativo Que é o Yuri Salgadim Yuri Salgadim É Exatamente Yuri Salgadim É Foda É Eu faço as trocadilhas E você reage Da forma mais Merda Sim Cara Porque é assim Que se É assim Que se reage A esse tipo De trocadilha Da forma mais Merda possível Mas cara Ele é muito bom Mesmo Você fazer Super Metroid Na ordem reversa De boss Não é pra qualquer um É muito treta Mas é Absurdo De treta É nível God Nível Tipo Impossível E qual Que é O pior Sigma Cara De todos Os megamas Pra lutar Contra Pior Sigma Na minha opinião Cara Cara É difícil Dizer Esse aqui É um dos piores Esse que a gente Vai enfrentar Daqui a pouco Só tô Enchendo o Subtanque Justamente por isso Com o Saber De Luz Do Zero Que eu peguei Ele é uma piada Mas se você For jogar Na raça Mesmo Na raça Na raça Raçuda É treta Porque De novo É a porra Do boss Que defende Tá ligado Então ele Pegou o escudo Do Capitão América Ali Aí ele fica Nossa O Baurato Bugou muito Ele fica Dando tiro De fogo Com aquele Escudo De merda Levantado Essa é a primeira Forma dele A segunda Forma dele Ele tem uma Hitbox Que é Ridícula De pequena Ele só toma Dano na cabeça Só que a cabeça Dele é menor Do que a cabeça Do meu pau Tá ligado Aí é muito Difícil de acertar Muito difícil E tudo Que ele te bate Ele te bate Com a força De mil Tratores Tá ligado Só que O x5 Com o zero O sigma Do x5 Também é Treta Porque de novo O zero No x5 Você usa sabre Tá ligado Você não bate De longe Com o megaman Ele é fácil Mas com o zero Meu amigo Se você salvou O x5 Com o zero Parabéns Mas se eu fosse Escolher É Sei lá Chefe mais difícil Na franquia Inteira Do megaman Tem piores O willy Do megaman Clássico Meu deus do céu Se você não souber O que fazer Ali mano Ele vai Comer você Com farinha O megaman zero Também tem uns Boss Que é Chatinho Mas eu acho Que o Se O pior Boss Que você já Enfrentou Na sua vida De todos os jogos É os que eu Não consegui Passar Diga-se De passagem E o chat Qual foi o pior Boss Que você Enfrentou Fox O Fox É difícil De pensar Em qual foi O pior Boss Que ele já Enfrentou Eu acho Ah Porque Ele Não sei Não sei Qual seria O pior O Fox Gosta muito De Metal Gear E Shin Do Sekiro Então E você Yuxia Olha lá Olha lá Olha lá A putaria A putaria Olha 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 o foguinho Olha o foguinho Toma Sigma Desgraçado Nossa É Fiquei na dúvida Qual o pior Boss Que eu Enfrentei Eu sei De cabeça Qual foi O boss Mais longo Da minha vida O boss Mais longo Da minha vida Foi o Lavos Do Chrono Trigger Eu demorei Coisa De mais De meia hora Pra Pra Derrotar Aquele desgraçado O Zag Disse Richard Rose Não é difícil Ah O Richard Rose Do Sunset Riders Sim Não conheço Não conheço Ele é muito difícil Olha lá Olha lá Não acertei A droga Da cabeça dele Ah Legal O bom é que eu já vi O cara matando Esse boss Eu já peguei Umas dicasinhas Eu só preciso acertar Duas espadadas Na cabeça Desse Arrombado Opa Inscrito novo Muito obrigado Pela sua inscrição E manifeste-se O Tio O Tio Conta A história Do Frog Cortando a montanha Em Getrick Com certeza Já tô até salvando Aqui Dá pra gente Até conversar Um pouquinho Sobre isso O Frog Ele é um Cavaleiro Da Idade Média Aí Do ano 600 É Antes de Cristo Se eu não me engano E ele era Escudeiro Do Glyn Não Glyn é ele Esqueci o nome Do cara Mas ele era Escudeiro De um outro Cavaleiro O que aconteceu É que Esse outro Cavaleiro Ele Tava tentando Acabar com a Guerra Do Magos Que era Um antagonista Da história Do Frog Onde Ele comandou Um exército De monstros Pra acabar Correndo De guardia E aí O A história Do Frog Começa Que Vai Sigma Você vai subir Essa porcaria Dessa lava Ou não vai Muito obrigado Acontece Que o Cavaleiro Quando ele vai Enfrentar Ele Precisa pegar Vários Equipamentos Aí pra Isso Obrigado Sigma Muito obrigado O Sigma Acabou de me Vai me trollar Ao vivasso Me jogou na lava Dois hits Eu tô morto Muito obrigado Obrigado Sigma Muito obrigado Bom Pelo menos Eu gastei Só um Subtanque Que é ótimo Dá pra ir De novo E O Cavaleiro Em questão Que eu não Vou lembrar O nome dele Ele vai Aí Pro Embate Final Contra O Magos Na Cachoeira Do Herói Pelo menos O cenário Parece Que é a Cachoeira Do Herói Ele tá Ele e o Ozzy Porque os Três chefes Lá que foram Os três chefes Do A vida sonora É incrível O Ozzy Também tá junto É então Os três chefes Do Magos Os três generais Do Magos Eles foram Traduzidos Com nomes De Entregantes De bandas De rock Então Tem o Flea Que se eu não Me engano Não lembro De quem Que é o nome É o vocalista De alguma banda Não sei se é Red Hot Peppers Não vou Lembrar Se eu errei E ofendi A sua banda Favorita Dane-se Eu não Sou obrigado A lembrar Mas o nome Dele é Flea Que eu tô ligado Que é vocalista De uma banda O segundo É o Slash Que é o Guitarrista Guitarrista Se eu não tô enganado Do Guns N' Roses E o Ozzy Que seria o Terceiro General Ah legal 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 Bom Pelo menos Eu não gastei O Subtanque Já era pra ter salva Essa porra E aí Ele Enfrenta O Cavaleiro O Magos Enfrenta o Cavaleiro E Acaba matando Esse Cavaleiro Com um raio Na cabeça O Frog Ele é Transformado Em sapo Pra fazer alusão Aquele negócio O príncipe encantado Que vira sapo Deve ter saído daí Essa porra E Ele fica com a Guarda A honra Dele manchada Ele fica com a honra Dele manchada Porque ele Ele é transformado Não é morto Ele é poupado E o amigo dele Morre em combate Contra o Carinha em questão Ele fica com a Guarda É que Guarda é o nome Do reino Que ele Protege Aí eu confundi Aí legal Aí o tempo passa Ele continua Ele se torna Um cavaleiro Um exímio cavaleiro E Ele encontra O Crono Quando eles estão Procurando pela Marley Que é Uma das personagens Que você controla No jogo Que ela sumiu Na verdade Não é que ela sumiu Na verdade Ela foi pro passado E como É Na história Original Porque Crono Trigger É uma questão De viagens no tempo Então eles mudam A história Então como eles Encontraram A Marley Que é muito parecida Com a ancestral dela Que é a Aline Eles param de procurar A Aline E a Marley some Porque dá um Time paradox Aí você encontra O Frog A primeira vez Em determinado Tempo do jogo Você tem que ajudar O Frog A derrotar O Magos E aí você precisa De três coisas Pra pegar O Frog Pro seu time A A espada Masamune Que tá quebrada Porque ela foi Partida E aí você Muito legal Aí você tem que Reunir os pedaços Dela de volta Todos de volta Só que o problema É que Ai que legal Eu falo A hitbox Desse Sigma É ridícula De pequena Mano Não dá pra acertar Ele Só que você Precisa do mineral Que a espada Foi feito Pra reforjar Ela E aí você Tem que ir atrás Da Dreamstone Na verdade Aê Acertei E aí você Encontra ela Na pré-história Você encontra Mais alguns Personagens E tal E aí depois Que você Encontra Todos os requisitos Pra reforjar A espada Que é a espada Masamune Da lenda japonesa Forjada Pelo ferreiro De mesmo nome Nesse jogo Elas são Representadas Por Masamune Que seriam Dois Chefes Que depois Se fundem E aí beleza Você pega Essa Dreamstone Na pré-história Volta com ela Pro presente Encontra O ferreiro Lendário O Melchior Que é uma referência Aos três reis magos Da história De Jesus Cristo Melchior Baltazar E Gaspar Pô não Mas esse Olha Vou te contar Você tem o Oz Você tem o Slash Você tem até o Belchior Cara Sim Que também É um cara de banda Se eu não me engano Que é o Esse é BR Apenas um rapaz Latino-americano É esse é BR É verdade Esse é BR É que os BR Nós esquece Ó que filho Da puta Sobe Mega Man Sobe como se Sua vida Dependesse disso Aê Fechei essa merda Caralho E aí Ele Você reforja A espada Com muito sacrifício O Belchior Consegue Porque na verdade Foi Se eu não me engano Acho que foi ele mesmo Que fez a droga Da espada Então ele que sabe Reforjar a espada E aí Você vai no Frog Dá a espada Pra ele E ele fala Então agora é a hora De reforjar De restaurar Minha honra Ele pega E assim É uma parte também Que todo mundo Trava No Chrono Trigger Ó o Doppler Aí se sacrificando Já que o Zero Ficou danificado E teve que voltar De base E o Doppler Que vem com o antivírus E salva o Mega Man X E ser aí Possuído pelo Sigma Ah essa musiquinha É muito legal Bom E aí Deixa eu só baixar Um pouco o som Enquanto eu vou Contando a história Porque tá mais alto É O O O Frog Ele tem que pegar a espada E ir pra montanha mística Só que em lugar nenhum Fala isso de cara Tá ligado Você tem que ir Meio que conversando Com os NPCs Pra pegar A dica Que você tem que ir pra lá É uma parte Que todo mundo trava No Chrono Trigger Todo mundo trava Ou é no Como que fala Na primeira passada Do futuro presente Ou nessa parte Da montanha mística E aí você vai Pra montanha mística E o Frog Ele corta a montanha Como é que ele faz isso Tem Aparece duas formas De De você ver essa cena Incrível Você pode ver Na versão de Playstation Que tem as GCs E a Pixel Art No Super Nintendo Ele só tem a Pixel Art Mas cara É muito legal Vale a pena ver É Cara Eu acho que Ver o Frog Cortando a montanha Vale mais do que muita coisa Então eu vou pôr aqui Pra vocês verem Já que a gente tá com Dez espectadores aí Né Record de hoje Tô muito feliz Bom Então você tem O Belchior Você tem O Ozzy Você tem Slash Todo mundo E no fim Nasce aí a carreta furacão Exatamente É isso aí Getrick A versão definitiva Seria a de DS Pelo menos é o que dizem Eu não sei se tem A GC Se tem as duas coisas Não sei Eu joguei a versão De Playstation Eu fui louco mesmo Porque o problema Da versão de Playstation É que tem muito Como que fala Tem muito lag Né Toda vez que ele Que ele carrega Alguma coisa Ele carrega um load Né Então é É meio É meio Dó Né Você tem que ver load Atrás de load Atrás de load Atrás de load Atrás de load É uma bosta Então né Se a porcaria Do meu computador Deixasse eu digitar E não ficasse abrindo A internet O Explorer Na minha cara Fala De novo Meu Deus Que isso Invadiram meu PC É vírus Caralho Atenção Aqui é o Travasap O Travasap É foda Caralho Meu Deus Por que que ele tá abrindo O Propriedades Toda hora Vai se foder Mano Olha aí Não é zoeira Mano Isso é zoeira Não é possível O que que tá acontecendo Aqui Caralho Olha lá Caralho Não sério Toda vez que ela Aperta o bagulho Aqui Ele abre o Como que fala As configurações Do Windows Olha lá Que bagulho Bizarro Mano Tudo bem Ainda bem que tem Um link Aqui Barato Bizzarríssimo Mano Deixa eu compartilhar A tela aqui Com vocês Cara Agora dá pra jogar Sunset Riders Versão arcade Mas versão arcade Não é hardcore Né mano Ela não é hard Porque você pode Pôr ficha infinita A versão Se você quer me ferrar A mesma versão Do Super Nintendo É bem mais difícil Infinitamente mais difícil A versão de arcade É mais legal Porque tem álcool Tem drogas Tem tudo Cara Sunset Riders Sem save state Eu salvo no normal No hard Eu ainda não consegui Mas eu acho Que é uma questão De tempo aí Questão de tempo E de treino Digo isso de passagem Como diz o Fox aí Tudo é questão de treino Bom A tela do Do YouTube Vai abrir à direita Mesmo então Não Tem que pôr tela inteira Isso merece ser Tela inteira Tchau Eu tô nesse tempo Desde criança Mas ainda São sete horas E tu vai ficar parado Vem um passarinho Do inferno E come todas As suas fichas É mesmo Não sabia dessa não Cara Se ficasse parado Dava pra Dava pra Fazer isso aí É Fox Dá pra fazer isso aí mesmo Dá pra tentar Colocar o número De fichas aí Podemos fazer Eu necessito Já é meia noite e meia Já necessito dormir Agora Eu não sei Por que o YouTube Não tá Carregando Esse filho de Kang Agora que eu dei Enter Ele carregou Agora ele vai atualizar Tudo de novo Cara Tem alguma coisa Muito louca No meu PC Não é possível Acho que deve ser Atalho Não deve Não sei Olha lá Ele não digita Cara Como que eu vou fazer isso Se eu não consigo Digitar nessa merda Bagulho estranho Olha isso Vou digitar no chat Aqui Nem no chat Tá indo Olha que bagulho louco Ele tá abrindo Os bagulho Na da V Alguém digita aí Pra mim Frog Cutting Mountain Ou tipo Frog GC Usa o bagulho Do microfone Ali O cabaço Aonde Caralho Do lado Da lupa Peraí Peraí Que eu não sei O que que tá acontecendo Mano Ele tá abrindo Umas coisas Mó aleatórias Aqui mano Nada a ver Nossa Nunca aconteceu isso Tô até com medo Agora Ele baixou O brilho Do Do meu notebook Ai meu Deus Pesquisa por voz Vamos ver Frog Chrono Trigger Ah Microfone Desligado Tá vendo Ai se fuder Alvir Frog Olha lá Microfone Desligado Gente Por que Por que Frog Chrono Trigger Olha lá Esse foi o Realmente mais épico Da live Então cara Olha que bagulho Louco Vai Alguém digita aí No chat Por favor Dá essa força Já digitei Isso Eu não sei O que que tá acontecendo Abra uns negócios Olha lá Agora eu não consigo Selecionar Hackearam meu PC Caralho Certeza Meu Deus Olha isso Já paciência Pô cara Eu só queria fazer O bagulho legal A usagem foi além Ele já botou o link Pra você Então Mas não subiu Aqui ainda Pra mim Porque tipo Calma Espera Ansioso Não Não é isso não Tipo Já subiu aí Na live Pode ver Na tela Só que no meu Como apertei o botão Aqui Apareceu Respondendo Fulano de tal Olha lá Nossa O PC já tá Tipo Não clique Não clique É vírus Tarde demais É vidros É vidros É vidros Meu Deus Meu Deus Meu chapéuzinho Vocês tão vendo A aba que abriu Será Não Tão vendo A aba que abriu Não Não Tão sim Ela só não carregou ainda Jesus Depois eu vou ter que Dar uma exorcizada Nesse Nesse PC Mano Não sei o que tá acontecendo Você aperta Ele pra um lado Ele abre O Word Aí você aperta Pro outro lado Ele abre O bloco de notas Vocês tão ligados Que tem uns bagulho Assim Eu tava indo atrás Que tipo Tem alguns games Por exemplo Zelda Dá pra você jogar Com Controle Chama Crowd Control Aí Não sei como você Estabelece Os preços Mas Os caras Que tão assistindo A live Podem Alterar Parâmetros Do jogo Então tipo No Zelda Do Super Nintendo Dá pra você Dar bomba Tira bomba Dar flecha Tira flecha Deixa o jogo Com física de G Pelo Cara É muito engraçado Tem um Um runner Que ele chama Andy Alguma coisa Você coloca lá Andy Zelda Randomizer Aparece ele Ele só corre Zelda Do Super Nintendo Lá E É muito engraçado Ele joga nesse estilo De crowd Quando ele tá Pelo menos Em live Aí dá pra vocês Ferrarem a minha vida Praticamente Só não sei Como faz isso Mas eu vou descobrir Então né Será que algum dia Ele vai carregar Nossa Quando carregar Esse vídeo Cara Eu vou te contar Até a princesa Já virou sapo Não é não Lembra Lembra aqueles bagulhos De abrir GIF Tá ligado Nos anos 90 Tipo O bagulho Ele é abrindo Por etapas Tá ligado Um vídeo de 4 De 3 minutos Pois é Cara É um vídeo De 3 minutos O bagulho Tá rirando Assim Coitado né Ele tá baixando E subindo Ao mesmo tempo Ai que gostoso Bodão É Pra você ver Só que eu não tô Ouvindo o som Também né Muito obrigado Apareceu o som Finalmente Mas vídeo Que é bom Nada né Meu amigo Charlie Brown Então se ele deixasse Em tela inteira Seria muito legal né Se a qualidade For Aí no A primeira cena Que mostrou É do O Sirius Meio que tipo Defendendo O Glyn Dos outros moleques E tal Que estavam Bulinando ele lá E aí A segunda Esse cara Que tá olhando Pra Pra ponte É o Sirius E eles tão indo Pro começo Da guerra Contra os magos Meu Deus Que que aconteceu Aqui mano É Vou ficar devendo Que triste Que triste Engraçado que tipo Ele tá carregando O vídeo Não sei se pra vocês Tá assim Porque eu tenho muito medo De dar alt tab E ver o Streamlabs Mas tipo Tá carregando o vídeo E E o vídeo Tava rolando Uma parte aqui Meu Deus do céu Que que é isso É Não dá não É Vou Vou fechar Isso aqui Mas assim O link Tá aí Só Só E dar uma olhada Lá Pena que não rolou Não sei porquê Bom galera Eu vou Vou de base Aí Que amanhã eu trampo Então Ficar aí Minha sincera Despedida Pra vocês Brasil É isso mesmo Cara Isso aqui é Brasil Cara É a pior internet Do universo Você não tem noção De como meu PC Tá bugado Aqui Tem umas janelas Tudo Caquenta Tudo bugada Já fechou Ela ainda Tá Tá dentro do vídeo Ainda Mas galera Agora voltou Voltou nada Cara Olha lá Ele tá carregando Ainda lá Esse filho da puta Agora ele Deixou em tela inteira Mas não vai Nem a pau Mas fica aí Cara Dá uma olhada Nesse link Que é essa cena Aí mesmo Tem que baixar A qualidade Do vídeo Oságio Na verdade Isso aí Tá na qualidade É 320x250 Eu nem vou dar Outtab Tá rolando E aí Tipo O Glyn Ele é todo Sad boy Né cara Ele Será que Ele vai Voltar Vivo Será que Não Zé Ninguém A pixel art Desse jogo É incrível Olha esse Background Ali atrás Da ponte Cara É muito Bom É muito Bom Tipo Eu queria Muito Que eles Fizessem Um anime Disso Daí Cara Tem Tem um Animezinho Que é tipo É um episódio Aí ó Essa foi a treta O Sirius aí Já tá morto Nessa cena E o Magos Transforma ele Num sapo Esse cara aí Gordão aí É o Ozzy Aí já tá Transformado Em sapo E aí O que cai Aí na cachoeira Era um Colar Que o Sirius tinha Pego do Rei sapo Que ele derrota Na entrada Do reino de guardia Aí é o Amuleto do herói O Hero Medal Hero's Bad Na verdade Essa é a melhor Parte do jogo Mas eu queria Eu espero Que seja Que tenha A GC Também Que eu acho Que entraria aí Né Vamos ver Se vai ter A GC Ou se essa É a versão De Super Nintendo Acho que essa É de DS Né Pela fonte E ele fala Umas falas Bem legal Tipo Ah Eu sou A esperança De Sirius A materialização Dos seus sonhos E não sei o que É muito foda Mano Ó Chega Arrepia Mano Detalhe que A Masamuni É uma espada Japonesa Né Do folclore Japones E aí Ela é uma espada Medieval Europeia Mas detalhes Detalhes São pequenos De nós dois Trava não PC Trava não Legal É esse traço Da Kiratoriyama Que é foda Pra porra Mano Olha isso Tio É foda É muito bom Mano Esse vídeo É muito bom Ué Tinha que mostrar agora Ele cortando a montanha Pixel art Também Cara Pixel art Não deixem Não deixem Nada Desejar Sai propaganda Tem que esperar A propaganda Acabar Não Não preciso Não Só apertar Ignorar Cadê o mouse Vem a mouse Ah Tinha que ter É a da pixel art Também Cara Pixel art Também Não deixem Nada Desejar Mas é muito bom É um jogo Que eu super jogaria Super jogaria E o detalhe Que essa Masamune Ela é A fake Masamune Você forja Ela Mas falta Um treco Nela Pra ela ficar Hiper poderosa Que o último A última arma Do frog É a Masamune Só que depois De um tempo Que você mata O Lavo Ou Magos Na verdade Não mata não Você só derrota Pelo menos Nessa parte Do jogo Ele toma Dano agravado Por conta Da Masamune Só que depois Você aposenta Ela e usa Outras armas E aí no final Da história Você vai Na tumba Do Cirrus É uma side Quest Você vai Na tumba Do Cirrus E aí Se eu não me engano Acho que é o Masamune Que desafiam Você de novo E aí sim Eles entram Dentro da espada E aí ela se torna A espada mais forte Do frog Junto com a Hero Metal Bad Como é que é Hero Bad Hero Metal No Super Nintendo Chama Hero Metal Aí você dá Uns danos Fudido 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 É muito top Esse jogo São RPGs Que eu Super Recomendo Vocês jogarem Chrono Trigger Versão de DS Ou versão Super Nintendo Se tiver Uma versão De Playstation Que eles Remendaram E consertaram Também vale a pena De Playstation Não é ruim E não tem Muita coisa Mais que a do DS Não Não tem Muita coisa Menos O problema É os loadings Chrono Trigger E DKC 2 e 3 Aí G-Trick Eu fechei 1 Na primeira Live 2 e 3 Pode ter Certeza Cara Eu fecho Numa boa E Demon's Crash Tá anotado Galera Tá tudo Na lista Tudo que vocês Me Diga-se De passagem Tudo que vocês Me recomendam Pra jogar Em live Ou no meu Canal Nos comentários Lá dos vídeos Tá na lista Tá na lista Obrigado Time Valeu mesmo Muito obrigado Vocês que me assistiram Até o final A gente começou Com 4 pessoas Estamos fechando Com 8 Cada dia Tá aumentando mais Sou muito feliz Por ter vocês Como público Muito obrigado Mesmo Pela preferência Tá anotado Próxima live Mano Na moral Demon's Crash Que eu já tinha prometido Pro Fox E Sei lá Talvez Se eu conseguir Fechar rápido DKC2 Me chupa Valeu Rafa Depois Mais tarde Obrigadão Aí E Pô Se você não se inscreveu Aí no canal Da Twitch Por favor Seja meu convidado Se você não se inscreveu No canal do Youtube Cara Por favor Também vai lá Tem vídeos bons Tem Vou lançar aí Vídeos de curiosidade Já foi do Orox Agora vai vir do Cerberus E Graham Falun Eu gravei hoje Amanhã eu tô editando Vai vir mais Mario 64 Que eu tô fazendo Pro filho do camarada meu Que me assiste Que virou meu fã Cara Próxima live Fox Eu não sei te dizer Cara Eu vou avisando Pelo Discord Porque é o seguinte Já vou até deixar Essa questão clara Porque a gente tá Com bastante gente Eu trabalho Como Plantonista Então a minha agenda É Total Quebrada Eu trabalharia Dia sim Dia não Mas eu tô sempre Fazendo extra E esse final de ano Vai ter muita extra Muita extra Eu trampo no SAMU Tá ligado Sou interno do SAMU Então Mano Vai ter muita ligação Final de ano É complicado Mas eu aviso vocês Eu aviso vocês O próximo dia Que eu tenho folga É domingo Tá Não sei Se vai dar Pra fechar Pra jogar alguma coisa No domingo Mas Eu vou avisando vocês Pelo Discord Os dias Possíveis Vamos fazer assim Vamos combinar assim Eu vou pegar Minha agenda de trabalho Vou marcar os dias No mês Que eu estarei De folga E vou jogar No Discord Esses são os dias Que provavelmente Eu posto O vídeo Beleza galera Vou de base Que amanhã O dever chama Pra pagar minhas contas Pinga um Arroba Everyone Sempre que tiver Sim Eu vou fazer Eu faço isso Geralmente Eu faço isso Geralmente Hoje mesmo Eu perguntei Pra galera Eu joguei lá Arroba Everyone Eu tenho que configurar Melhor ali O servidor Do Discord Eu vou fazer isso Aos pouquinhos Tá bom galera Mas ó Obrigado aí Beijo forte Pra vocês Amo muito vocês Vocês me fazem Muito feliz Aí como criador De conteúdo Brigadão mesmo E Falou galera Obrigado Fica a mão não Egetrick Fica a mão não Vai Tá gravado Tá gravado Depois tem mais Prometo Prometo mesmo Fui Quiserem levar aí A conversa lá Pro Discord Pra gente ficar teclando Eu ainda vou comer